Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Ricardo Rente aqui com vocês. E aqui do outro lado, Alexandre Almeida, mais uma semana. Mais uma semana. Lembrando que o Cinemou está possível estar no ar aqui por conta dos fãs sócios que patrocinam o nosso projeto lá no Catarse. Se você quiser fazer parte, clube.cinemoupodcast.com, beleza? Alexandre, o que a gente vai falar essa semana no Cinemou? Qual a edição dessa semana é? Essa semana é filmes de 2023. O que a gente está esperando? O que vem por aí? Tem muito filme? Tem pouco filme? Tem muito filme de super-herói? Tem pouco filme de super-herói? Tem filme de urso que cheira cocaína? Tem também. Tem muito filme. É um bom programa. A gente fez pela primeira vez ano passado. É um bom programa para você que não está ligado em tudo que vai sair no ano. E aí tu pode montar a tua lista e já ficar ligado. Isso. Isso aqui vai sair e tal. Lembrando que assim, a gente tentou botar em questão de datas e tal. Mas sabe que essas datas mudam o tempo todo, né? Principalmente as datas que são relacionadas ao Brasil. E principalmente lançamentos relacionados ao streaming. Então é aquela coisa. Não leva ferro e fogo que a gente está falando aqui em questão de datas e tal. Esses são os filmes que no geral, a gente pesquisando aqui, a gente olhando nas fontes, são filmes que em teoria vão sair em 2023. Aí tu pode garantir que pelo menos 99% vai sair em 2023. Vai sair, vai sair, vai sair. E ainda tem o lance de tipo, né? Aqui estreia na sexta, no Brasil estreia na quinta. Então fica tranquilo aí que a gente dá um jeito. Mas ó, antes da gente falar dos filmes, só semana passada a gente, na empolgação de fazer o Melhores e Piores do ano, a gente acabou passando batido aqui e não conseguiu fazer a nossa homenagem ao Pelé, o grande Pelé, nosso tricampeão, o maior jogador de futebol, o grande Edson. A gente faz homenagem ao Edson e ao Pelé, né? São duas pessoas. É, foi o que o Galvão falou, né? Quem faleceu foi o Edson Arante do Nascimento, né? Quem tá... O Pelé não morreu, o Pelé é eterno. O Pelé é eterno, exato. E tipo, é foda, né, mano? Porque o Pelé, assim, ninguém aqui veio o Pelé jogar, né? Porque a gente não tem idade pra isso, a gente... Pô, a memória mais antiga que eu tenho do Pelé é ali na Copa de 94 com o Galvão. Na Randa, exato. É, eu também lembro dele comentando e tal. Mas, mano, a gente fica aquela coisa, né? O Pelé, ele é o super-herói do Brasil. Entendeu? Tipo, ele é o... Eu tenho uma outra memória do Pelé. Além do Chaves, óbvio. Então, tem outra memória. A do Chaves é boa também. Preferia ter ido ver o filme do Pelé, clássico, da dublagem brasileira. Mas também ABC. Esse é bom. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Foi pouco falado isso aí na morte dele, hein? Quando ele fez essa. Isso foi uma campanha do governo federal, essa parada? Não lembro o que que era. Eu acho que era uma campanha do Ministério da Educação. Não, eu acho que era de uma ONG, se eu não me engano. Não lembro. Ah, olha aí. Olha aí. Pô, mas eu vi um vídeo ontem, muito maneiro dele, que era ele com o cara que apresentava o... Se eu não me engano, é o programa que hoje é do Jimmy Fallon. Ah, sim. O Tonight Show. O Tonight Show de, sei lá, 1970 e pouco. Eu vi e saí na internet quando rolou o falecimento ali com o Jimmy Carson, né? Que ele... Fazendo embaixadinha, porra assim, não foi? Pô, ele fazia na bicicleta, mano. É muito bom. Ensinando a bicicleta. É foda, é foda. Que ele ensina no chão, aí o cara consegue fazer. Ele agora tem que pular. Aí ele joga a bola, pula e dá a bicicleta. O cara fica assim, tipo... Eu vou fazer isso? Pô, mas ele dá a bicicleta e cai no chão duro do estúdio? Não, não. Eles botam um colchãozinho. Um colchãozinho, aquele colchãozinho fininho assim, né? Claro, claro, claro. Isso ele já era... Já não era jogador, já? Já tava aposentado, talvez? Eu não sei se ele já era aposentado ou se ele já era... Porque ele jogou... O Pelé jogou na Liga Americana, né? Não sabia disso, hein? É, o Pelé meio que foi o cara que popularizou ele e o Beckenbauer, né? Eles foram jogar na Liga Americana e eles meio que popularizaram o que é popular hoje em dia, né? Ainda do soccer, o soccer nos Estados Unidos, né? O futebol nos Estados Unidos, eles é que meio que foram levados pra lá pra tentar popularizar e nos Estados Unidos até hoje eles tentam fazer isso, né? Eles pegam jogadores quase no fim da carreira, vamos dizer assim, né? Mas com um nome muito grande e levam pra lá e tal, tipo, e jogam a Liga Americana até hoje pra tentar ganhar esse público, né? Que ainda não é muito forte. O que é interessante porque você vê, pelo menos... Claro, tinha um time nos Estados Unidos, mas tinha um time no Canadá. Gente, eu vejo direto, às vezes, menina jogando futebol ou, tipo, o pai levando ela pro treino de futebol, não tanto garoto, mas mulher, né? É, é um esporte muito feminino. Tanto que o time dos Estados Unidos, o time do Canadá, eles são muito fortes, né? Os femininos são muito fortes. O cara que é o técnico da seleção do Canadá masculino, que tava jogando a Copa, ele era da seleção feminina e depois de ganhar, tipo, medalha de bronze três vezes, eu acho, ele foi pra masculina pra tentar criar, entre aspas, um time, né? Caraca, e é muito doido, eu tava vendo, o Pelé, ele, tipo, porque o jogador de futebol, ele não só se aposenta muito cedo, né? Mas ele... A carreira dele foi, tipo, 12 anos, né? Não é? É muito curtinho, né? Como jogador em si, né? Não, não. Foi mais... Foi mais que isso? Foi, porque ele... O Pelé começou antes, né? Mas, vamos dizer, se a gente pegar, o Pelé jogou a Copa de 58. Alexandre, 58, acho que nem minha mãe, minha mãe não era nascida, minha mãe nasceu em 59? Caraca, cara. Em 58, acho que ele tinha 18 anos, quando ele foi pra Copa. Doideira. E aí, ele jogou a Copa de 70, foi a última Copa dele, então são 12 anos só de Copa. E aí, depois, ele ainda foi jogar outros jogos. Aí, depois, ele foi pros Estados Unidos, essas coisas todas. Cara, quem quer conhecer mais a história do Pelé, você tem... A gente tá falando aqui do Pelé porque ele tem aquele filme dele com o Stallone, né? Tem. Cara, o Pelé jogando futebol com o Stallone, fazendo um filme com o Stallone. E o Stallone é goleiro, se eu não me engano. O Stallone é goleiro. Tá maluco, né? Mas, tem também um documentário da Netflix, né? De 2021, eu acho. Que é o documentário sobre ele. Mas, se eu não tô enganado, acho que o documentário foca só na parte da Copa. Nesses 12 anos da Copa, né? É, e ele foca muito também na questão dele na Copa de 70, né? Durante a ditadura, qual foi o... Meio que pega um pouco desse aspecto de qual foi o papel dele ali, ou o que se esperava dele, né? E tem o Pelé Eterno também, né? O documentário que se chama Pelé Eterno, que já tem alguns anos, assim. É bem antigo esse documentário. Em 2004, esse documentário. É. Caraca, não. Que também é bem legal. É, cara. O Pelé aí faleceu o quê? Foi 82, né? 82, 84 agora, né? 82, né? É, isso. Por aí. 82, já tava aí lutando contra o câncer há muito tempo, né? E, tipo assim, não é... Eu acho que durante a Copa mesmo, a gente já tava na situação de que não tinha como ele se recuperar, né? Então, vem como surpresa, acho, o falecimento dele. Mas é aquela coisa de você perder o ícone, né? Da cultura brasileira, o ícone do esporte brasileiro. E uma figura que, por mais que eu não seja ligado tanto em futebol e, né? Como a gente falou, não vi jogando em nada disso, cara, é referência, né? É tipo... Isso. É tipo como você usa... Ah, esse é o Império Contra-Ataca da Marvel. Esse é o Império Contra-Ataca, não sei o quê. Esse, tipo, o Pelé era o Pelé do não sei o quê. Ele vira um adjetivo como supra-sumo de qualquer categoria, sabe? Então, é um... É tipo o Ayrton Senna, o Pelé da Fórmula 1. Pois é, e é bom você falar do Senna, porque você tem, tipo, o Senna que foi um cara muito grande no Japão, né? Por exemplo, né? O Zico virou... Foi técnico no Japão também. Então, você tem essas figuras que eles extrapolam muito o âmbito do Brasil. O Ronaldinho é um cara que, pô, a galera sabe quem é o Ronaldinho, né? Isso. Os Ronaldos, né? Todos eles, tal. O Neymar e tal. Mas acho que o Pelé ainda vai além disso, né? Tipo... É, e o Pelé tem um lance que a gente... Que muitos historiadores falam e tal. Que é da imagem do esportista negro no Brasil, né? Que meio que é deixado de lado, né? Então, tipo, você tem várias pessoas. Inclusive, tipo, a gente pode citar, sei lá, o Barbosa. Que era o goleiro da Copa de 50. Ele era goleiro do Vasco também. O Barbosa, ele foi um cara que ele era um puta goleiro, sabe? Ele era um goleiro, tipo, sinistro, assim. E por causa do gol que ele tomou na Copa de 50, ele foi esculachado, mano. Ele foi, tipo... Ele ficou na merda, ele ficou lá embaixo e tal. Tipo, ele foi... Viveu na sarjeta no final da vida dele, sabe? Tipo, ele tava muito mal. A gente falou isso. A gente fala isso aqui no Cinemone, né? Tipo, essa coisa de você... Como as pessoas são, né? Virar lata volúvel de mudar a idolatria e tal. O cara... Como se ele tivesse perdido porque ele não tentou. Porque ele é um merda, né? Tipo, o cara pode ter... Ele lá fez várias defesas, sei lá. 100 defesas incríveis. Aí ele numa... Fudeu, acabou o cara. E vira uma maldição do cara, sabe? Vira uma maldição com o nome do cara. É bizarro. E o Pelé, ele conseguiu, tipo, extrapolar isso, né? O Pelé é o cara que se mantém aí como ídolo, como rei do futebol até hoje. E assim, a repercussão internacional da morte dele só prova isso, sabe? A gente vê, tipo, todo mundo falou isso. Tipo, todos os líderes mundiais falaram sobre isso. Todos os grandes nomes do esporte falaram sobre isso. Todos os jornais do mundo inteiro estamparam isso, sabe? Na capa do New York Times, do dia seguinte, estava lá a morte do Pelé, entendeu? Tipo, então, é uma coisa que faz a gente pensar. Isso que você falou do viralatismo que a gente tem, sabe? De só bater palma para as outras pessoas. E, mano, olha para o nosso, entendeu? Olha para o que a gente produz. Olha para, sabe? Tudo que a gente pode ter de referência aí, a gente acaba não fazendo. Total, total. E, aliás, você falou do Vasco, só para a gente encerrar aqui, mas na semana de gravação aqui, também perdeu aí um grande ídolo do Vasco, né? O Roberto Dinamite, né? É, o maior ídolo do Vasco, né? O cara que teve, tipo, porra, mais de mil jogos pelo Vasco, mais de 700 gols pelo Vasco. Meu Deus, nossa. Até hoje, eu acho que, se eu não me engano, ele é artilheiro do Campeonato Carioca. Ele é artilheiro do Brasileirão em... Ninguém bateu ele. É, tipo assim, quantidade de gols, sabe? É uma parada sinistra. E, pô, é umas coisas que a gente não tem noção, né? Tipo, o Roberto Dinamite, ele é meio que foi um, entre aspas, um mentor do Romário. Ele passou a bola para o Edmundo depois, sabe? Então, é um cara que, tipo, ele é... Claro, ele é mais nichado, né? Não é... É do Vasco, é futebol carioca e tal. Mas ele tem um apelo no Brasil muito grande, assim, pela história do futebol brasileiro. Então, foi uma notícia muito triste que não... Infelizmente, no dia que ele morreu, a gente não pôde nem ficar triste. Pela situação, porque a gente tem que ficar puto com outras situações, entendeu? Mas, tipo, fica... Vexame no Brasil. Vexame brasileiro. É, mas fica, tipo, a nossa... Nossa homenagem aos dois, tanto ao Pelé quanto ao Dina. Eu conheci o Roberto Dinamite, né? Tu conheceu? Como assim? Conheci. Tipo, eu fui no... Eu fui num lançamento de uma... Era, tipo, um livro ilustrado do Ziraldo sobre o Vasco. E ele tava lá, autografou o caminho. Eu tenho a camisa do Vasco autografada, do Roberto Dinamite e tal. Maneiro. E ele foi no... Tem que botar no quadro isso aí, cara. Isso não dá pra usar. Pois é. E ele foi no hospital que eu trabalhava também, quando eu fazia assessoria de imprensa. Ele foi lá também pra visitar as crianças e tal. E era muito doido, né? Porque ele ia pra visitar as crianças, mas o pai das crianças choravam na frente do cara. E a criança tava assim, tipo, o que é esse velho aí, né? Claro. Não, e eu já contei, né? Aqui a história do Roberto Dinamite, que eu quis saber dele. Porque eu lembro sempre que minha tia tinha um quadro dele no quarto dela. Olha aí. Ela tinha um quadrinho numa foto dele. Acho que ele tava com a camisa do Vasco nessa... E era autografada. Agora, se ele tinha autografado, se era só um aquele quadro com autógrafo genético, assim? Aham, sim. Lembra antigamente que o Jornal Extra tinha aqueles... Sim, sim, sim. Aqueles pôsteres autografados. Canal Extra. É. E o Dinamite era um cara bonitão, né? Então ainda tinha isso, né? Ele ainda era o... Cabeleira, né? O jogador cabeleira, bonitão, fortão, assim, atacante fortão. Então é... Foda, mano. Fica aqui a homenagem do Cinemol, esses dois ícones aí do futebol brasileiro. Dois grandes ícones da cultura brasileira. Porque você acha que, como a gente sempre fala aqui no Cinemol, dadas tantas adversidades, essas coisas... Essa loucura, essas coisas bizarras que a gente tá vendo acontecendo no Brasil, né? A nossa democracia andando em gelo fino, né? A gente tem que sempre lembrar da arte, lembrar de coisas boas e lembrar do poder, da cultura, da arte das pessoas e do povo brasileiro, sabe? E esses caras aí, eles são ícones, óbvio, mas eles acabam representando o povo, né? O povo. Então, fica aí. Pro Pelé e pro Roberto Dinamite. Alexandre, olha só. Falando aí. Filmes de 2023. Eu achei que não tinha tantos grandes lançamentos, mas tem bastante coisa que a gente quer ver. Tem muita coisa. Acho que a gente... Eu não sei se você quer fazer. Você quer na ordem cronológica ou você já quer pegar uns highlights aqui? Pra gente já começar esse papo. Ah, acho que a gente pode fazer um highlight e depois a gente vai na ordem cronológica mais rápido também, né? Porque aí dá pra gente fazer um... Vamos fazer o boneco, então. Boneco, a gente vai ter oito filmes de boneco esse ano. Caralho. Sem contar a série. Sem contar a série. Porque, por exemplo, a gente não sabe... Até porque como a DC tá se reestruturando, né? Tipo, o Pacificador segunda temporada. Tinha o rumor da série da Viola Davis, né? Da Amanda Waller. A série do Pinguim, né? Do Conley Farrell lá, derivado do Batman. Vai ser filmada, começa a filmar agora em fevereiro, né? Foi adiado em um mês. Vai rolar. Então, tá tudo assegurado isso aí. Eu tô muito ansioso pra ver. Mas de filme de herói, olha só. Só Marvel, tá? A gente tem... Homem-Formiga, Quanto Mania, que já estreia agora em fevereiro. A gente tem Guardiões da Galáxia, volume 3, em maio, né? Maio, abril, né? Sempre aqueles lotezinhos que a Marvel coloca. Isso. A gente vai ter o The Marvels, né? O Capitão Marvel 2 aí, com a Capitão Marvel, a Proton e a Miss Marvel. Em julho, é. Isso. E a gente tem... Qual é o último filme? Confundi. Que Thunderbolts não é esse ano. É ano que vem, né? É. Não, é só isso. Da Marvel Studios, esses são só esses. Ah, são só três. Então, são sete filmes. Então, achei que era mais. Então, são esses três mais de série. A gente tem o Invasão Secreta, Locke, segunda temporada, What If, segunda temporada. E... Tem mais alguma coisa? De série da Marvel? Não tô ligado. Acho que é isso. DC... Não, não tem. A Echo, né? Echo, esse ano. Não, a Echo acho que vai ficar pra ano que vem. Echo e Agatha vai ficar pra ano que vem, porque eles estão começando a produzir agora. Estão começando a fazer a série agora. Mas a Echo já tava sendo filmada. Já tem foto de... Debaixo de dois e tudo. Acho que não. A Echo, então, fica aí. Pode ser em 2023, mas também fica pra 2024. Essa série que estamos todos ansiosos pra ver. Olha, não fala assim que você falava isso do Endor também. Porra, é. É, vou pagar com a língua. Olha aí. Agora, DC vai ser o ano derradeiro aí de sepultamento do Snyderverse, né? Porque realmente são os últimos lançamentos aí que vinham da gerência passada da DC. Teve um camarada aí da DC, que eu esqueci o nome do cara, que falou aí que terminou a reestruturação da Warner, né? Essa nova... A Warner que tá sempre se reestruturando, sempre quase em falência, sempre sendo comprada e tal. Esqueci quem foi o cara que falou que tinha terminado o processo. E o James Gunn e o Peter Safran também traçando o plano deles pra DC pro futuro, né? Dessa nova DC filmes, mas também ainda não... Eles ainda não anunciaram, né? Só teve agora aí o diretor do Flash falando que vai vir novidades em breve, né? Postou uma foto e novidades em breve do filme do Flash. Pô. Imagina que novidade que vem aí, né? Não sei, né? Porque tá rolando o papo de que a Warner quer continuar com a Asia Miller, né? Porque eles cancelaram o Henry Cavill, mas eles querem continuar com a Asia Miller. Vai entender, né? Mas ele pode acontecer, né? Porque é o Flash, faz o Flashpoint lá, não sei o que, muda, ele continua e tudo muda, né? Isso pode acontecer, né? Não, mas ele espancar a galera nova aí tá de boa, então. Não. Eu tô falando do personagem. Tá suave? Tô falando do Asia Miller como personagem ali, mas agora o resto, porra. Não tem como, né? O Will Smith tá aí, cara. Tá aí apanhando até hoje do negócio do Oscar aí. O cara vai lá, apronta um monte de coisa, um monte de humor. Mano, se ele ainda... Vamos lá. Se a gente pensasse, sei lá, se fosse o Johnny Depp da vida, que, na época do Piratas do Caribe lá, que ele tinha um apelo fodido, assim. Sim, sim, verdade. Aí se ainda fala, ah, mano... Isso justifica, né? É, os caras, pô, os caras tão pensando na grana e tal. Agora, o Ezra Miller? Tipo, o que é apelo que ele tem, mano? É, eu gosto dele, igual a dele como Flash. Mas mesmo assim, eu concordo contigo, verdade. Esse ano são Shazam, Furia dos Deuses, que acho que é o primeiro filme agora que sai, né? Isso é logo em março, é. Março. Aí a gente tem o Flash, que vai ser, acho que julho, né? Ali durante o verão americano. É, dia 15 de junho, mais ou menos. De junho. Então a gente tem o Besouro Azul, que... Ele acho que ele não tem data ainda, né? O Besouro Azul tá meio no ar, é a data que ele vai sair. É agosto. É agosto, eu sei que é agosto. Ele ia sair no HBO Max e agora vai sair no cinema. Bruna Marquezine, a gente quer ver. E o Zolo, não sei o quê, que é o nome do menino. Mari Rudenha, Mari Duenha, uma coisa assim. Mas, rapaz... E o último filme que vai ser o Aquaman, O Reino Perdido. É o filme de Natal desse ano. Puta merda, cara. É isso, esses são os quatro filmes aí da DC. Ah, e finalizando o filme de boneco, a gente tem também Homem-Aranha, Através do Aranha Verso. E tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais filme? Você tá esquecendo de um que é em outubro. Eu tô esquecendo, não sei qual é. Um que tá todo mundo esperando. Esse tá todo mundo esperando. Porra, Craven. É o Craven. Craven, exatamente. Ah, então são oito filmes geral. Então são oito mesmo, é. Cara. Puta merda, Jesus. O único cinema que tá garantido é o Craven, tá? Só pra deixar claro aqui. É o único que a gente vai fazer, com certeza. É o único que já está garantido, tá? Olha só, Alexandre. Janeiro, janeiro. Janeiro, geralmente é o mês que os estúdios lançam sempre as bombas. Pelo menos era assim, né? As bombas, os filmes que eles querem enterrar. Filmes que eles não querem que ninguém veja, porque eles sabem que o filme não é bom. Então, por exemplo, já tem o filme da Whitney Houston, né? Que já saiu aqui fora. Isso. E o Brasil vai sair mais pra frente, que já tá a review aí falando que o filme A não é bom. É, mano. Escritor do Bohemian Rhapsody fazendo o mesmo filme, praticamente. Você vê o trailer é igual, porra. Até a cena do show é igual, mano. É mesmo? Caraca. É, porque ela cantou no Super Bowl, né? A Whitney Houston, né? Que é famosão e tal. Tem uma cena que é muito e que é igual ao do Freddie Mercury cantando no final do Bohemian, entendeu? Puta, aí é foda. Aí não dá. Mas olha só, tem um filme que estreou agora em janeiro, que ninguém tava dando nada e tá bombando. E a gente vai falar semana que vem no Cinemol, que é o Megan. Megan, produção aí do James Wan. Porra, o Matt James Wan é o pai, é o pai do terror. O cara é o Midas, é o Zé do Cachão. Ele é americano? Do cinema americano. Exatamente. Cara, o Megan já tá com a continuação, já em trabalho, já. Já saiu que já está em trabalhos a continuação, de tão sucesso que foi. É, eu vi um review falando que ele era o brinquedo assassino dessa geração. Eu vi também. E eu achei maneiro, eu não vi o filme ainda, né? A gente vai ver, como eu falei, a gente vai falar semana que vem no Cinemol. Mas é que o Chuck, né? O último que eles fizeram, tô falando da... É porque o Chuck, ele tem um embrólio, né? Então, os direitos dele estão divididos. Então, tem a galera que era os responsáveis pela série, pela franquia original, que tá fazendo essa série do Stars, eu acho, né? Aham. Tem uma galera que gosta, né? Tem uma turma aí que eu acompanho que fala que adora a série. E teve uma outra turma que fez aquele Chuck com o Mark Hamill. Há dois anos, Albre Plaza, lembra? Sim, sim. O que ele é uma Alexa da vida. Que tem... Mano, tem alguns momentos até legais do filme. Mas, no geral, ele não é tão interessante. Mas ele era isso, né? Ele era uma Alexa e ele virava o... Então, é a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Mas eu vi uma comparação que me deixou animado com o Megan. Que é... Que compararam... É brinquedo assassino mais exterminador do futuro. Aí eu fiquei animado. Maneiro. As cenas que eu vi, tem uma cena dela dançando que eu achei bizarro. Achei bizarro. É, eu vi essa cena. Eu vi o making of dessa cena. Que é uma menina de verdade que faz, né? Ah, não. Isso dá pra perceber. Mas parece que ela tá com uma máscara, né? É, e aí, tipo... Ela tá dançando, aí acaba e tira uma máscara assim. Uma menina bonitinha, fofinha, assim, pequenininha. E aí bota aquela máscara bizarra na cara dela. Foda. Olha só. Janeiro estreia no Brasil. Fablements também, tá? Do Spielberg. Que a gente falou na semana passada aqui de melhores do ano. Melhores e piores, porque a gente já assistiu. Não tem mais o que falar, né? Já louvamos aqui. Se você gosta de cinema, tem que ver, né? Exato. Não, tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Agora, Babilônia. Se você gosta de cinema, tem que ver Babilônia? Chazelle, que estreia agora em janeiro? Ah, se você gosta do Chazelle, você tem que ver. Agora, se você gosta da Margot Robbie, você pode ver também. Se você gosta do Brad Pitt, vai ver. Pode ver também. Ah, se você quer perder três horas da sua vida no cinema, você pode ver. Ah, Alexandre. Pera aí, Alexandre. Não, vai que você gosta. Não, vai que você gosta. Pera aí, pera aí. Eu vi o Babilônia, não amei. Cara, mas o filme, ele não me desagradou também, assim. No ponto de, tipo assim, tipo o Bardo. Que é duas horas e meia e eu falei, caralho, pra que eu perdi meu tempo vendo isso aqui? Tipo, três horas e cinco, mas eu... Ah, ok. Não, mas o que eu digo é, você perder três horas da sua vida é sem saber se vai ser bom ou não. Se você vai gostar ou não, entendeu? Tipo assim, é você jogar no escuro. Mas aí é todo filme, é isso. Todo filme é você um salto no escuro. Ah, não depende. Depende. Todo filme é uma aposta, Alexandre. Não, depende. Você não sabe o que esperar do Babilônia. Não, você sabe o que vai esperar do Homem-Formiga, por exemplo. Ah, mas não sei. Mas, por exemplo, você pode ver e aí você fala, ah, legal, gostei de ter visto. Foi um bom entretenimento. Ou você vê, caraca, que bosta, que filme, qualquer coisa. Sim, mas você já vai com uma noção do que esperar. O Babilônia, principalmente por causa da campanha de marketing dele, você não vai sabendo o que você vai receber lá, mano. Eu acho que não vai. Você não sabe nada, né? Eu acho que não. É, olha só, também estreia o Tar esse mês de janeiro aí no Brasil, da Cate Blanchett aí, que tá, né, com aquele papo todo de, né, do Oscar e tudo mais. Eu, aí, o Tar, eu já falo isso. Eu acho que o cara tem mais chance de se divertir com o Babilônia do que com o Tar, porque o Tar é um filme meio tênis verde, pra caraca. Eu acho. Eu tô, mano, eu acho os dois. Eu acho o Babilônia um filme que pode, uma porrada de gente achar o filme chato. Pela temática dele. Mas o Babilônia tem umas cenas de engraçadas, tem tipo nudez, entendeu? Tem putariazinha, então tem alguma coisa. Agora o Tar, que é a mulher, maestro, com ver... Pô, é só aquela abertura que ela tá tendo, dando uma entrevista, sei lá, 10, 15 minutos dela falando sobre arte e compositores. Mano, é uma verborragia do caramba que... Mas o Tar vai passar no cinema, o Tar vai passar em cinema de filme de arte. O Babilônia vai passar em circuito grande. É, e você tem razão. Assim, circuito grande não, circuito de shopping, vamos dizer assim. Verdade, verdade. Porque tem a Margot Robbie e o Brad Pitt. É, vai, é, exato. Total. Pra fechar janeiro, a gente tem estreia na Netflix do You People, né? Que é o novo filme aí do Jonah Hill com o Eddie Murphy. Esse filme, ele é escrito pelo Jonah Hill e pelo Kenia Berris, né? Que o Kenia Berris é o cara aí que ele produz muito, sempre com temática negra, né? Sobre a cultura negra e tal. E o Kenia Berris, ele... Eu até tô assistindo aquela série dele... É... Ô, meu Deus, que é da Netflix também com a menina Karashida Jones. Agora eu esqueci o nome, é Black AF. Acho que era esse o nome. Aham. Ele fazia aquela Blackish, sabe qual é? Que é com o Anthony Daniels. Anthony Daniels, acho que é o nome dele, né? Isso, é. E aí, acho que ele teve uma treta, ele saiu, aí ele fez essa Black AF, que era basicamente a mesma coisa. É um cara que... Tipo, é uma família rica, negra, e o cara confrontando o fato do... Tipo, a coisa de que assume-se por ele ser negro, ele tem que ser um cara sofrido e tá na merda, ele não pode ostentar, se é um cara rico. A série é sobre isso. E ela faz uma parada meio mockumentary, assim, meio The Office, sabe? Do jeito de filmar. Pelo menos a Black AF era... Mano, a qualidade da imagem era um 4K absurdo. É, né? Lindo, lindo. Irado. E aí, meio escrito e tal. E o Jonah Hill, que tá nessa papo... Ele lançou ano passado aquele... Stuts, né? Que eu comecei a ver. Não terminei, porque ele é um... Eu achei muito maneiro. Ele gravou uma sessão de terapia com o terapeuta dele. É, mas aí tava meio... Era uma parada que eu queria ver sozinho. Aí eu... Ah, não. Eu tirei e depois eu falei... Depois eu vejo e tal. Tinha gostado do trailer do You People? Mano, então. Eu comecei a ver, né? Eu tava achando maneiro o trailer. Aí eu falei assim... Ah, não vou mais ver esse porra desse trailer, não. Porque ele vai... Faltava, sei lá, mais dois minutos de trailer. Ele conta tudo. Aí eu falei... Ah, não vou ver mais, não. Vou, parei. Porque, pô, tem o Eddie Murphy ainda, sabe? O Jonah Hill fazendo o cara que quer namorar a filha do Eddie Murphy. Falei... Ah, não. Já tô comprado. É um pai da noiva, né? É um pai da noiva, né? Eu já tô comprado pela ideia. Eu gosto dos dois, então eu vou ver. Eu tô querendo muito ver esses filmes aí. Agora, fevereiro, Alexandre. O que a gente tem em fevereiro? Como a gente já começa fevereiro aí, hein? Fevereiro já começa, ó. Já começa com o Homem de Volta. M. Night Shyamalan. De Volta. Depois do... Horrendo. Terrível. Tempo. Que muita gente gosta. É, o tempo não é... Se eu fosse falar horrendo, eu falaria que é o vidro, né? O vidro é horrendo. Não, o vidro é horrendo. O tempo, os primeiros... A primeira meia hora do tempo é bem legal. É. Primeira meia hora do tempo. É. Do tempo corrido. É bem legal. Esse Batem a Porta tem o Dave Bautista, né? O Drax aí protagonizando. Tem o Jonathan Groff também lá do Mindhunter, do Hamilton, né? Tem o Rupert Grinch. Ah, ele tá nesse filme também? Juan Weasley? Tá. Maneiro. Eu não vi o trailer ainda porque eu falei assim, não vou ver o trailer desse filme porque eu quero ir no cinema assistir sem saber nada dele. Tu viu que o Shyamalan... Ah. Desculpa, eu te cortei, né? Fala aí. Não, não. Porque eu quero, pelo menos, vamos ver se ele me surpreende e eu já não saber de nada. É. O Shyamalan falou aí, eu vi uma entrevista dele essa semana falando que ele pensava em conectar o vidro com aquele filme A Visita dele. Tu viu essa? O universo compartilhado, Shyamalanverso, cara. Shyamalanverso não dá, né? Olha, na mesma semana, vai lançar aí, ó, os banchis de Insharing aí que a gente já viu também, que a gente já comentou aqui semana passada. Alexandre botou no quê? Top 3? 2? Top 3. Top 3. Top 3. O meu tá na mesma menção. Baita filme. Baita filme bom. E na semana seguinte, aí, ó, o homem, o rebolativo está de volta. Magic Mike está de volta com Magic Mike's Last Dance, aí a última dança do Magic Mike, com a Salma Hayek, Channing Tatum. Eu vi, viu o trailer? Bom, o trailer é bom. O trailer é bom. Você viu que o Soderbergh falou que vai ter meia hora de dança no final, né? Porra, ele tá tipo o Michael Bay com Transformers, né? Meia hora de sequência de ação de transformação, meia hora de rebolação. Ele falou que vai ter meia hora de sequência de dança, não sei o quê. Vamos ver, mano. Eu gosto do Soderbergh. Eu nunca assisti Magic Mike. Eu acho que quando eu chegar nesse aí, eu vou assistir os dois. Eu vi o primeiro, né? Eu vi o primeiro e ele... Eu lembro que eu não vi tudo, que eu peguei no Sony e tal. A Juliana viu até o final. Mas ele não é o que a galera pensa, né? Que a galera pensa que ele é tipo um... Se ela dança, eu danço, sabe? É tipo aqueles da Disney+, que é o grupo de dança lutando contra o outro, sabe? Fazendo uma competição. E não é, mano. O filme é mó... É um drama, né? É, ele é um drama. Ele tem mó vibe intimista, assim. Mó vibe dos caras de discussão sobre o que eles estão fazendo da vida deles. Do... O uso do corpo pro trabalho, como trabalha. Aquela coisa que ele não vai ter como usar o corpo pra sempre, entendeu? Ele não vai ter como fazer sempre essa parada. Então o filme tem um lance meio triste até, cara. É, eu vou assistir. Quando chegar na época desse aí, que a Renata falou que quer ver esse aí. Ela falou que ela desceu. Hum, aí tu fala assim, por que coisa, né? Interessada, né? Aí eu falei, ah, eu vou aproveitar que eu não vi os outros e vou assistir também. Mas ó... Eu vou te falar assim, rapidinho. Os títulos são muito bons, né? Que é Magic Mike. Magic Mike XXL. Ou seja, é estralarde, né? Aham. É. E Magic Mike Última Dança é bom. Bom, bom título. A Última Dança é bom. É. E olha só, em fevereiro, ó. Pode ser o mês do urso. É isso? É o mês do urso. É o mês do urso? É, porque ó, tem dois filmes de urso. Aham. Um no dia 15 de fevereiro, mais ou menos, aqui, né? Essa é a data, eu acho que é daqui de fora. Que é o filme aí do... O filme de terror do ursinho Puff. Puff. Mano, não é possível, mano. É mesmo isso. Isso vai rolar mesmo. Winnie the Pooh. Blood and Honey. Sangue e mel. Pô, muito melhor que... Muito melhor que o sangue e fogo lá. Como é que é o do Game of Thrones, ó? Alexandre, pra quê? Pra quê essa necessidade de a gente ficar vendo essas versões sangrentas, realistas, de morte, cara? Por que a gente não pode ver uma fantasia? Imagine all the people. Por que não pode ser uma coisa mais... Ah, porque fizeram... Pô, gente, vamos ser felizes, cara. Fizeram o Christopher... Tu quer morte, cara? Não, mas fizeram o Christopher Robin aí, ninguém foi ver. Eu vi. Eu vi no cinema. Não, eu vi também, mas eu vi em casa, não vi no cinema. Gostosinho o filme. Gostosinho demais. Bonitinho. Tristinho, tristinho. Sobre o poder do ostracismo, pô, é legal, pô. Aquela música ensinada, cara, descreve. Pô, bonitinho. O ursinho bonitinho já tem o Paddington, né? Boa. Que acho que eles já estão produzindo o 3, né? Acho que sim. Eu comecei a ver o 2, aconteceu uma coisa que eu tive que parar, não voltei, mas eu gostei muito primeiro. O diretor do Paddington vai dirigir alguma coisa esse ano? O que que é, hein? Ele vai, ele vai. Peraí, comenta o outro aí do urso enquanto eu vou procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Cara, o outro filme, esse outro filme do urso, eu assisti o trailer no cinema, quando eu fui assistir o Babilônia. É o filme que chama O Urso do Pó Branco. Mano, é uma história muito doida de um carregamento de cocaína que cai numa floresta lá e aí o urso come. E aparentemente é uma história real isso. Baseado em fatos reais. Dirigido pela Elizabeth Banks, hein? Exato. E ele come, o urso come a cocaína e ele fica louco, começa... Mano, você viu o trailer desse filme? Não vi. Eu só vi umas imagens. Maneiro. Olha, é meio... Cara, mas parece que vai ser um filme meio de terror comédia, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio esquisita, assim. Tem o menino do Sweet Tooth. Tem a menina do Projeto Flórida. Ah, legal. A Brooklyn. A Brooklyn. Brooklyn Prince. E tem mais umas outras pessoas famosas agora que eu não me lembro, mas... Não, a Brooklyn Prince nem é uma menina, né? Ela já deve estar com o quê? 20 anos já, né? Não, ela ainda é uma menininha ainda. Ah, não. Ela tem 12. Nossa, eu achei que ela... Flórida Projeto, eu ia dormir em 2017. Eu falei, gente, ela já deve estar na faculdade. Ela já tem uns 7 anos lá naquela época, né? Não, ela está com 12. Está com 12 anos. É impressionante, né? Ela, o Jacob Tremblay, Millie Bobby Brown, né? Tipo, a galera que já era criança ontem. O menino do Homem de Ferro 3 que eu te falei essa semana. Porra, o cara está lá no ar, no baleia. Aí eu falei, eu estou vendo o filme, eu falei, mano, com esse filho da pôr de algum lugar. Aí a gente falou, ah, o menino do Homem de Ferro 3. Eu falei, what? É. E ele está no filme desse ano aí também, que eu botei na lista. Já não bastou. A gente vê ele no Timato também lá no funeral. A gente falou, que esse maluco no funeral do Tony Stark com os heróis? Quem convidou esse cara? É o rapazinho, o menino. É, olha só, o Paul King que dirige o Paddington, ele vai dirigir o Wonka esse ano também. É isso, é isso. Exatamente. Ó, março, março a gente já começa a ter filmes grandes, hein? Começa aí com Creed, Creed 3. E aí? Cara, eu estou muito curioso para ver a direção do Michael B. Jordan, né? O Michael B. Jordan também produz esse filme. E ele já tinha produzido aquele drama de... Ah, eu sei, é o da Justiça, é o Mercy, né? É, o Just Mercy lá. Ele já tinha produzido aquele filme. Que é ele com a Brie Larson. Tem mais alguém que... Isso, Jamie Foxx. Jamie Foxx, né? Isso, que ele é um advogado. E está dirigindo esse agora, né? O filme dele com o Jonathan Majors. Caralho, o Jonathan Majors vai estar no cinema dia 16, 15 de fevereiro e dia 2 de março. Cara, o pai está demais, né? E estava agora, não tem o que... Acho que não saiu no Brasil também esse Devolution, Devotion? O Devotion também, é. Não saiu no Brasil, não tem data ainda para sair, que ele faz um piloto, ele com o menino Glenn Powell que faz o Top Gun Maverick, né? Isso, eu não sei se ia sair, eu não tenho certeza. Mano, olha, eu achei, eu até falei, né? O trailer, eu acho o trailer muito maneiro, assim, e a ideia de você ter o cara ali, que era amigo de infância, é uma parada muito anime isso, sabe? Os caras que ele esqueceu do garoto. Pô, é tipo o Iki indo para a ilha da... Gente, qual era o nome da ilha que o Iki ia? Porque você não era de Cavaleiro Zodíaco, né? Então tu não vai lembrar. Não, eu gostava, mas eu não me lembro não. Ilha da Maldiçoar. Ah, eu não vou lembrar o nome da ilha que o Iki ia. Ah, é umas coisas dessas, assim. Aí o cara volta ali, tipo, tá transtornado. Só que, eu falei, tem muito vibe do Rock 5, né? Eu acho que tem muita vibe do Rock 5. Tem, mas vai que eles consertam o Rock 5, fazem o Rock 5 que preste, né? Será? Agora, vamos... Mas ele pode ser um clubberlang da vida também, né? Que é um cara que vem da... Porque ele é um cara que vem da rua, ele tava preso e não sei o quê. E o Creed já é o cara que tá rico, né? Já ficou, tipo, famoso e tal. Pode ter uma vibe meio clubberlang também. Pode ser. Ó, o nome da ilha que o Iki lá ia treinar era Ilha da Rainha da Morte. Ilha da Rainha da Morte. Isso não é muito maneiro. Isso não é maneiro pra caralho. Você quer ter um filme essa ilha? Porra. Iki, mate Esmeralda. Vai lembrar, tu nem via Cavaleiro Zodíaco. É claro que eu via, você tá maluco. Mas tu lembra daquele treinador dele que usava uma máscara sinistra? Sim, pô. E ele fala, o treinamento final era me matar, agora você virou o Cavaleiro completo. Mas todos os treinadores falavam desse jeito, né? Todo mundo do Cavaleiro Zodíaco falava assim, né? Mas a minha pergunta é, como é que a fundação do Mitsumazakido mandou essas crianças? Eles não foram fazer uma vistoria pra saber se o lugar que eles estavam mandando era... Era o Conselho Tutelar aprovava esse bagulho? Não tinha Conselho Tutelar nessa época, não tinha. Eles tipo assim, mano, deve ter olhado, falou lá, aí pra quem vai treinar essa criança ganhava um bônus. Aí o cara falou, não, top, pode mandar um moleque aí, eu vou ganhar um bônus, tá de boa. E o cara falou, foda-se, você nem quem é esse cara. Vai pra lá, o ticket só de ida. Só cuida. Só cuida dessa porra. Esmeralda. Pô, é muito foda. Olha só, Março também estreia Pânico 6, que eu passo. Passo. Mano, eu não vi... O último Pânico que eu vi foi o 2. Todo mundo em Pânico, foi o último que eu vi. Aí o último aí eu vi metade no avião. E esse eu não vou ver, não sei se eu vou ver. Não sei. Tô fora. Se alguém me falar assim, não precisa ver os outros, eu vejo esse aí. Mas eu não tô fora de 65, que é o filme aí com o Adam Driver, que ele viaja no tempo, ele enfrenta dinossauro com uma arma e tem que proteger uma criança. Mano, vai ser uma patacoada, vai ser uma galhofa, um super cine, mas eu achei muito maneiro. E o que eu mais achei legal é que, tipo assim, o trailer saiu logo antes do Ruído Branco, né? E no Ruído Branco ele tá fazendo um cara de meia-idade ali, né? Do subúr, com a barriguinha, o cabelo careta. Aí nesse ele tá com o cabelo grande, barbinha, fortão. Falei, caralho, mas como o cara se transforma, cara? Muito foda. É muito foda, muito foda. E é um trailer que surpreendeu todo mundo, ninguém tava esperando esse filme, aí apareceu, é meio que, sei lá, uma ficção, parece meio que o Planeta dos Macacos, você volta pra um lugar que você não conhece. Isso, porque ele não quer voltar pro passado, tá? Ele tá fazendo uma missão no espaço, ele volta pro passado. Então, esse aqui é o lance do Planeta dos Macacos, né? É, exato. E 65, porque ele volta pra 65 milhões de anos atrás, que era quando tinha os dinossauros. É o mês da galhofa, cara, porque você tem, a gente já falou do Pânico, 65 é uma galhofa, o Shazam, filha dos deuses, galhofa, John Wick, Baba Yaga, John Wick 4, galhofa. Não fale mal do John Wick. Eu não falo mal, eu gosto do John Wick, eu quero ver esse filme, mas convenhamos que, porra, John Wick é um filme pra você levar a sério, é um filme que fica a pista pra caramba, porra, pra você curtir. Eu achei o trailer muito bom, mano. Pô, tá na hora de ser um segundo até, né? Por quê? Por quê? Ué, vai mostrar mais cenas, porra. Mas eu não quero ver mais cenas, eu quero ver a cena no cinema. Ah, tu não vai ver mais nada? Não, eu quero ver, eu gosto muito de John Wick, cara. Eu quero ver no cinema, eu quero ser surpreendido. Olha aí. E esse é o último, né? Não, esse é o último, John Wick? John Wick é o último, eles disseram que esse era o último. Ih, rapaz, porque, bom, eles dizem que esse é um filme que ele vai, né, ele vai, o desafio desse filme é ele ter um jeito de saí-lo ali do esquema dos caras, né? Isso. É a parada que ele tá desde o 3, na verdade, né? Porque no 2 ele assassina o cara no Continental, que era a parada proibida. Isso. Aí ele é caçado, aí no 3 ele tentando sair dessa porra, aí no 4 ele vai ter uma chance de... De encerrar de vez, é. De encerrar de vez, mas lembrando que vai ter o... Eu achei que era sério, mas vai ter o filme, né, Cana de Armas também, né? Que não é esse ano, eu acho. Não, e que já falaram que vai ter uma cena dela com ele, né? Ah, então pronto, porra, é o protocolo Marvel de você introduzir, né? Vai fazer ali, vai ter o personagem ali... Exato. E vai ser no fim o que eles fizeram com a Ana de Armas no 007, né? Sem tempo pra morrer, né? Exatamente. Exatamente. Ficamos ali naquela vontade de ver a personagem e... E passou. Agora, esse... Eu tô defendendo esse filme, tô falando, vamos ver, vai ser legal, que é o Dungeons & Dragons, mano. Vai ser uma porcaria, mas eu quero ver, cara. É, eu... Assim, eu vi o trailer, quando eu fui ver o Babilônia, passou o trailer desse filme também, né? Eu já tinha visto o trailer. Parece ser legal, mano. Parece ser divertido, pelo menos, sabe? Ele parece ser uma aventura boba, mas parece ser divertido, parece ser bem feito e tal. E eu acho o elenco bom, assim, sabe? Tipo, tem lá o Chris Pine é bom, a menina lá, a Michelle Rodrigues é boa, até o... Tá grande ela no filme, hein? Tá. Tá grande, né? E ela tá... O Justin Smith é legal. É, e ela tá a cara da menina lá do Caverna do Dragão, né? Aquela menina. É a Diana, né? É a Diana? É, acho que é, né? É a Diana. É, e a outra menina, a Sofia Ellis, ela tá parecendo a Sheila. É a Sheila que usa o capuz, né? Isso, é. Aí, porra, como é que não vai se animar de ver esse bagulho, cara? Não, vai ser legal. Eu achei muito maneiro o dragão que tem lá no trailer, aquele bicho que vira um urso, sei lá o que que é aquilo. É, tem um grifo lá, sei lá. É, exato. Agora, no finalzinho de março, esse aí eu estou, estou... Ah, não sei. Que é o filme de Super Mario, tá? Porque esses dois trailers que saíram aí, a galera, ah, meu Deus, chorando, se rasgando. Bicho, são só cenas em CGI bonito de coisa que a gente já conhece nos jogos. Tem que ver se... Ah, mas o que que você quer também? Não tem o que... Como que que eu quero? Você vê um filme do Lego, eles criam uma parada. Você vê o... Pô, tinha um outro aqui que estava na minha ponta da língua de outro filme e já me escapou. Tipo, você tem que criar um bagulho, Alexandre. Ué. Não, mas tudo bem. Você vai ter o filme da Barbie agora? O filme da Barbie. Ué, mas você vai ter uma jornada do Mario para resgatar alguma coisa, como é nos jogos, ué. Vamos ver. É isso que eu quero ver. Eu acho que vai ser uma jornadinha clássica de heróizinho ali de resgate, não sei o que, tem a... Vai ter a princesa, tem o Bowser lá, ele vai... Sabe o que esse trailer mostrou? Que a galera já está online aí, nervoso. Está mostrando lacração com a Peach, não precisando ser salva, e ela que vai salvar o Mario, tá? Eu acharia maneiro. Tu não acharia maneiro isso que aconteceu? A lacração, eles mostraram. A história não mostrou. Tu não achou maneiro, não? Eu achei maneiro isso aí acontecer. Agora, eu só acho... Claro que eu achei maneiro, Alexandre. Você sabe o meu bordão. Eu adoro mulher brava. Então, eu acho maneiro, pô. Não tem porra. Agora, eu só achei uma coisa meio doida, assim. Eu acho que eles não estão deixando nada para a segunda, para a continuação. Hum, entendi, né? Está queimando todos os cartuchos, né? É, mano. Você já tem a parada toda ali, você já tem... Tem o Mario Kart? Mario Kart. Mario Kart, pô. Mano, já tem a fase do arco-íris do Mario Kart, entendeu? Teve o Rainbow Road e não vi. Tem. Se eu não me engano, está no final do trailer, assim. Pô, isso aí não, mano. Ô, segura. Mano, tinha que ter um filme só do Mario Kart. Tipo, o Ford vs. Ferrari do Mario. Um Velozes e Furiosos já são... Caralho, imagina. Estrelado pelo Luigi. Pelo Luigi? Não ia ser o Mario protagonista? Não, o Mario ia ser, tipo, sei lá. Que aí vem para ajudar, às vezes, só. Mas tinha que ser uma parada para você ter o filme do Luigi. Que aí você, tipo, faz os dois separados. O filme do Luigi. O filme do Luigi é o Luigi Caçador de Fantasma. É, exato. Isso foi isso que eu pensei agora também. Então tinha que ser de quem? Não sei. Não sei. Mas dá para fazer um monte, mano. Dá para você fazer uma aventura Donkey Kong. Porra, tem o Donkey Kong no filme, mano. Sim. E é legal que eles fizeram referência ao primeiro jogo, né? Isso. Então, tipo... É, é isso que eu queria... Exato. Acho que você sumarizou, assim. Vendo no trailer, parecia que eles estavam só dando checklist de vários jogos e referências. E não... Tipo, sei lá. Se você pega o... Se você focasse nos três... São três ou quatro, né? São três Super Mario Bros. Mas Super Mario World do Nintendo, entendeu? Aí, beleza. E deixa esse resto. Se vai ter referência ao Mario Kart. Mario 64. Ah, o Mario Sunshine. Mario Galaxy. Deixa para a gente ver depois, mano. Deixa a gente ver se é no filme ou no segundo trailer, sabe? Sei lá. Então, eu estou meio... Estou cético, Alexandre. Olha, eu estava pensando que dá para fazer o Esquadrão Suicida do Mario. O Aluíde, o Ário. Todo mundo junto na missão. Porra. Eles têm que se unir, né? Se unir para acabar com o Mau... Até o Bowser tem que se unir para acabar com o Mau Maior. O Mau Maior. Porque é alguém que vai tirar o disco. A fita. Sei lá. Alexandre, abriu. Fala para nós, é. Enquanto o Março tem um monte de coisa, abriu não tem nada, né? Cara, aqui na lista que eu peguei aqui, tem dois filmes só em abril. Grande. E só filme, só filme do Capiroto. Só. Tem a... Vai começar... Começa aí, ó. No início do mês tem o The Pope's Exorcist. Aí com o Russell Crowe. O Exorcismo do Papa. É isso? Ou o Exorcista do Papa. Ou isso, é verdade. Ah, é o Exorcismo do Papa, né? É isso. Para ser o Exorcismo do Papa, é verdade. O Exorcismo do Papa. Que é estrelado aí pelo Russell Crowe. Vai fazer uma história... Um personagem real. É um cara que é um padre aí que atuou. Ele era chefe do Vaticano para a Parada de Exorcismo. Tem mais de 100 mil exorcismos na vida dele. É muito capeta para exorcizar, né, mano? Pô, eu também acho, cara. Agora, peraí. Deixa eu... Vamos fazer uma temática básica aqui. É 100 mil, não é? É. 100 mil. Aí a gente põe dividido por 365 dias do ano. Quantos exorcismos o cara fez por ano? 27? 27 anos ele está fazendo exorcismo? Não, o cara morreu com 90 anos, pô. Dá para fazer, então. Pô, mas o cara teria que ter feito um exorcismo por dia. Inclusive domingo, sábado. Todos os dias o cara fez exorcismo. Mas ele pode ter feito numa... Uma suruba. Numa baciada. Pô, pegou assim uma igreja... Fez uma de um palco e fez assim, né? É, é. Pegou uma igreja lotada e... Batou todo mundo. Os caras não fazem isso aí. Dá para fazer. E assim, vamos ver, né? Russell Crowe e o diretor desse filme é o diretor que fez aquele Overlord, sabe? Qual é? Aquele filme de... Não faz... Ah, não. Estou ligado. Estou ligado. De nazista com zumbi, monstro, sei lá. Estou ligado. O Russell Crowe vai estar num filme de poker também esse ano, né? Ah, é? Acho que ele está num filme de poker também. Alguma coisa assim. Porque esse ano teve até... Tem uns filmes menores que a gente não sabe nunca quando vai chegar no Brasil. Por exemplo, tem um em janeiro... Acho que agora vai estrear um do Guy Ritchie novo com Jason Statham. Ah, sim. O Hugh Grant lá, que é tipo Operação, não sei o quê. É um filme de ação, assim, né? Tipo aquele lá dos Gentleman lá. Isso, é. Tipo isso. Mas ninguém nem sabe quando isso vai chegar no Brasil se vai chegar, né? É. E no mesmo mês tem aí o A Morte do Demônio, né? O Evil Dead Rises. Gostei do trailer, hein? Bom trailer. Trailer bom, hein? Bom. Eu achei legal ser, tipo, fechadão num prédio. Que, aparentemente, é meio que fechado num ambiente menor, mas, tipo assim, ainda é um prédio e tal. Achei maneiro. E eu achei o trailer bem feito. Só não entendi um pouco da parada do trailer. Tipo assim, a porra do demônio aparece 50 vezes, né? Tipo assim, sai da banheira, sai do telhado, sai do fogão, sai do não sei o quê. E eu não entendi. Tipo, a mãe, ela vira o demônio e volta normal. Vira o demônio e volta normal, é isso? É. Não sei também. Não dá pra entender no trailer. Porra, tu ia cair no... Como é que tu ia ficar isso? Tua mãe virasse demônio da época que ela ficou normal. Aí tu, porra... Eu continuo acreditando que ela tá de boa. Saca? Tipo aquele filme... Sabe aquele filme do Robert De Niro? Como é que é? Fica meio cabreiro com a mãe, assim, né? Tipo, fica meio lendo de lado de lado, né? Porra, total. Mas eu tô falando daquele filme do Amigo Oculto, do De Niro, da Cota Feira, lembra? Sim, sim, sim. Ele virava o... Incorporava uma parada e tal. Bom filme. Agora, olha só, a gente tá falando de trailer aqui, mas um trailer aí que deixou a gente meio... Eita! Agora que estreia em maio é o Renfield, né? Que é o filme aí do Nicolas Cage como Drácula, que era uma coisa, pelo menos, quando tava anunciada, tava... Porra, parece que vai ser maneiro. Aí saiu o trailer e me deu uma vibe... Claro, porque tem o Nicolas Holt também. Me deu uma vibe. Meu namorado é um zumbi, tá? Aí eu fiquei meio... Sinto o cheiro de defeco. Pô, eu achei esse trailer uma porcaria, mano. Eu achei uma bosta. Na hora que eu vi, eu falei assim, ah, mano... E assim, tava a maior vibe desse filme ser um filme meio cult, com o Nicolas Cage voltando a fazer um papel importante aí e tal. Pô, aí vem um trailer, puta trailer genérico. Eu achei muito genérico. Aquelas cenas de ação que todo filme, qualquer tipo, X-Men, qualquer bosta aí, X-Men último lá, Fênix Negra tem, sabe? Caraca, é muito ruim. Ah, e aí eles fazem umas... Aí eu vi uma... O pessoal falou assim, ah, não, mas a piada do... A piada do... 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 Harassment lá, o assédio no trabalho é boa. Mano, mas você pega o What We Do In The Shadows lá, os caras já fazem isso, sabe? Já tá lá. Tem quantos anos? Tá a quinta temporada que os caras já fazem isso? Sim, e o filme original é de 2014. É, entendeu? Tipo, porra, não é de hoje que as pessoas estão fazendo essa mesma piada. Ela não tem nada de original, inclusive. Não, na série do What We Do In The Shadows, você tem um personagem lá, que acho que é o Anthony é o nome dele, que é muito engraçado, que ele é isso, ele é assim como no filme, né? Ele é o servo lá do Drácula que quer virar vampiro, né? Isso, exato. O cara nunca transforma ele, né? É. Agora, maio, temos também... I live a life a quarter mile at a time. Velozes 10. Fast X. Fast X. Empolgado. Estou empolgado. Estou esperando o trailer. Tá empolgado por nada. Tá empolgado só porque é Velozes, porque tu não tem nenhuma informação. Não, estou empolgado porque é o... É a parte 1 do fim da jornada. Será? Ah, eu acho que é. O 9, a galera já não curtiu, já não rendeu uma grana, e aí? Será? Não rendeu uma grana como os outros, né? Mas ainda rendeu uma boa grana, né? O pessoal ainda tá interessando em Velozes, né? Ah, e era aquela época que tava voltando da pandemia, né? Depois do... Não, não, de fato, de fato. Agora, a gente tem... Nesse filme vai ser... Tem Brie Larson, que a gente já sabe, que o Alexandre suspeita que ela vai ser a irmã do Brian. A irmã do Brian. E o vilão vai ser o Momoa, que provavelmente vai se juntar lá com a Charlize. Talvez vai vir a Helen Mirry de volta. O Jason... O Jason Statham deve estar de volta nesse, né? Porque ele é a cena pós-crédito do 9, é ele aparecendo já, né? E já saiu a informação de que os caras não tão nem esquentando a cabeça de fazer uma sequência do Hobbs & Shaw. Então, dane-se, né? E o papo de que Gal Gadot pode voltar? Mano. Mas, Alexandre... Não, não. Eu já tinha falado. Olha, se você buscar algum cinema aí que a gente falou de Velozes e Flores, eu já tinha falado isso aqui. Já falou mesmo. Eles vão trazer todo mundo... Eles já trouxeram o Han, que morreu com o carro explodindo, pra ela ter caído daquele avião lá, rolado em cima de uma grama, e sobreviveu? Só falta os caras me inventarem de trazer o Paul Walker de volta. Só falta. Ah, mas tu acha que ele não vai aparecer, tipo, igual foi o 7, assim, sabe? Pelo menos no final... De longe, assim. Olhando a galera. ...da parte 2. É, no final da parte 2, sabe? Todo mundo no barbecue, no final, e ele lá com a criancinha no colo, com a Mia e tal. Ah, vai ter. Vai ter, né? Vai ter, vai ter. Pra fechar maio, a gente tem aí mais um live action da Disney, A Pequena Sereia, com a menina aí que eu já esqueci o nome. Hailey Bailey, não é o nome dela? Chloe. Não é Chloe? Não é a Chloe? É ela. Eu sempre confundo a Hailey e a Chloe. Não, a Chloe é outra. É. Hailey Bailey, acho que é o nome da menina que faz. Vai estar aqui, tem David Diggs, do Hamilton aí, tem o Lee Manuel, acho que está também nesse filme. Quem mais está nesse filme de Pequena Sereia? Já esqueci. Ah, tem um... Quem que é mais? Não é a Melissa McCarthy que é a... Isso, é a Melissa McCarthy, isso. Melissa McCarthy de... De Úrsula. Úrsula. Já até esqueci. Tu vê que eu sei, isso aí é legal, né? É, mano, vamos ver, né? Tipo, o Jacob Tremblay é o linguado, não é? Ele é? Estou olhando aqui, realmente. Ah, e tem o Javier Bardem, ele é o rei tritão, porra. Não sabia, não estava ligado. Cadê? A Aquafina está no filme também. Fazendo o mesmo papel. É o Jacob Tremblay e é o linguado. É. Exatamente. Então, assim, vamos ver. Vou fora. Vou fora. Eu vou ver. Esquece. Esquece. Não é fora nada. Esquece. Alexandre. Alexandre. Não é fora nada. Depois de Aladim. Depois de Pinóquio. Ah, eu acho Aladim legal, mano. Pô, velho. Implica muito com os filmes também, pô. Virou fase 4 da Marvel, entendeu? Tipo, assim, nada presta. É que eu acho que, assim, é legal até certo ponto. Tá, não é que não presta, mas é tipo assim, não é que... É um filme que você vai passar de ver, assim. Você não precisa ver. A Aladim é legal. Cruella foi legal. É, 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 é. É aquela coisa, é legal, mas eu estou falando. Se eu não tivesse visto, eu não estaria perdendo muita coisa, assim, também. Tipo, sabe, eu acho que, inclusive, o Cruella é o melhor deles todos, assim, fácil, assim, de longe. Tranquilo? Tranquilo. Sei lá, mano, tem que ver isso, vai ter alguma... Porque acho que a parada do teaser que saiu é que parece um filme igual a outro, cara. Igual a todos os outros Jovex, assim. A estética é igual, não tem nada muito inventivo ali, pelo menos visual. Não dá pra ver nada naquele teaser, né, mano? Então vamos ver. A gente vai estar aqui quando sair o trailer? É, é, o trailer. Eu quero ver o trailer, eu quero ver o trailer lá. O menino Lin-Manuel Miranda, a mão dele é boa pras coisas, vamos ver. Ele tá fazendo a música desse filme também? Tá. Puta merda, meu cara. Então se ele tá fazendo a música, aí já é outra história, aí já é outra história. Tá vendo como tu é um vendido? Eu sou um volúvel. Olha, junho. Junho. Junho tem, no final do mês, eu não vou pular, não, mas tem no final do mês o filme que eu mais quero ver esse ano, tá? Claro, qual que é? Vou falar daqui a pouco. Mas no início do mês temos aí o aguardadíssimo, esperadíssimo Homem-Aranha no Aranha Inverso, através do Aranha Inverso, né? Através do Aranha Inverso. Pô. Que, mano, só o trailer pra mim já vale a pena, eu tô doido pra ver já. Olha, eu vou te falar um negócio, um negócio. E eu estava, esse final de semana eu reassisti o Ruptura, né? Vi tudo. E aí eu virei assim e falei pra Juliana, cara, olha, se esses caras não cagarem a segunda temporada, vai me surpreender, vai ser uma surpresa. Porque quando uma parada é muito, os caras acertam muito, assim, num primeiro. É difícil, né? Então pra tu manter o nível, é muito difícil, brother. É muito difícil. O Aranha Inverso, porra, foi uma parada que, caraca, a gente fala até hoje, da gente que elege como o melhor filme do Homem-Aranha. Eu não acho isso, eu gosto muito do filme, mas... Eu acho. Mas a galera, né, você fica aí, caraca, então, os caras manterem o nível, os caras superarem, vai ser muito difícil. É tipo o Michael Jackson tendo que fazer um álbum depois do trailer, sempre fala essa comparação. É, e aquele negócio, até que ele, o filme pode até ser excelente, mas eu acho que a nossa, a nossa cabeça fica esperando uma coisa e que a gente quer ter a mesma sensação desse filme, que a gente esteve vendo o outro, e às vezes a sensação, é diferente você assistir esse filme ou assistir o outro. É igual você assistiu o primeiro Piratas do Caribe e assistiu o segundo, naquela vibe de, caralho, vou ver a mesma aventura e tal, e não é a mesma aventura. É, só você ver o Knives Out e vai ver o Glass Onion, tipo, são filmes que é na mesma, só não é a mesma temática, mas são filmes diferentes, pô. É, exato. Então. É, cara, eu acho que, eu tô animado, cara, eu tô animado, quero ver, mas é exatamente o que você falou. Pô, eu acho que quando a gente vai ver um filme desse, assim, nessa situação, a gente tem que fazer o exercício de tentar esquecer o que veio antes, entendeu? Você até pode falar, quando você estiver analisando, pra fim de comparação, de entendimento, mas acho que quando você tá assistindo, você tem que tentar dar uma desligada, cara, porque, falar, ah, mano, essa obra aqui é outra coisa, porque até ela é uma continuação do filme, né, a história vai evoluir, mas a história do primeiro filme concluiu ali, entendeu? Aham. Ela fechou ali na parada, sabe? Então, é um outro capítulo. E, na verdade, eu torço pra que eles tragam um viés diferente pra esse filme, de alguma forma, sabe? É. Esse filme tá me lembrando muito o Shrek 2. Ah, é por quê? É, porque o Shrek foi um filme também com uma diferença muito grande do que a gente via, sabe? Com animação, de linguagem, de texto e tal. E aí, quando a gente pega o Shrek 2, ele evolui a história, né? Mas o Shrek 1, ele ainda era uma história fechada. Mas o Shrek 2, ele evolui a história, ele dá mais camada pro negócio e tal. Mas, mesmo assim, quando eu assisti o Shrek... Ah, mais camada, né, Shrek? Mas, quando eu... Essa foi boa. É, quando eu assisti o Shrek 2, pela primeira vez, eu não gostei tanto. Sabe? Hoje, eu gosto muito mais dele. Depois de reassistir, depois de você perder a expectativa, depois de você, tipo, sabe? Assistindo depois, eu acho que o Através do Aranha Verso, ele pode ter esse lado, assim. Muita gente pode vir dizendo assim, não, é o filme maravilhoso, o maior filme do mundo. Mas eu ainda acho que muita gente ainda vai, tipo, se decepcionar e depois pode gostar dele com o tempo, sabe? Com o tempo, depois de... A segunda, terceira vez que for assistir. Saquei, saquei. O que mais tem em junho aí? E como eu falei de trailer do Através do Aranha Verso, falar do trailer, porque esse filme aqui teve um trailer bom. Ah. Que é o Transformer Despertar das Feras. Ué, tu achou bom? Quando eu te conversou em off, tu ficou meio assim, eita, parecendo igual o do Michael B. Não, ele parece. Eu acho que ele... Vou te expor aqui. Não, eu acho que o trailer é bom, mas ele não é diferente do que a gente já viu dos outros filmes do Michael B. E todos os trailers dos outros filmes do Transformers, eles são bons também. São maneiros. Pô, o trailer do 4 é maneiríssimo. Tinha aquele lá o... Eu esqueci o nome dele, que é o Lockdown, que ele... A cara dele virava um canhão. É. Virava muito foda aquilo ali. Todos os trailers são bons. Aí, o problema é que, pra mim, você pega lá o personagem do Anthony Ramos, no trailer ele já tá gritando igual ao Shia LaBeouf, lá. Total. Mas é maneiro a cena dele, né? O carro dá um cavalinho de pau e ele sai do carro e o maluco vira o... O carro vira o robô. É. Agora, tipo assim, pô, é irado ver os Transformers bicho lá e tal. Ah, vai ser o que o quarto filme não foi, né? Vai ser o que o quarto filme prometeu. Acho maneiro tu falar que tu tá dentro desse filme, depois de ter 50 filmes bosta do Transformers e não tá dentro do Pequena Sereia. Eu acho que é... Peraí, peraí. Não entendi, peraí. Não entendi. Ah, é porque um é protagonizado por homem, o outro é a menina. Ah, entendi. Tá explicado, entendeu? Entendi. Mano, é tipo assim, porque primeiro eu gostava muito Beast Wars, eu via quando eu era adolescente na Record, achava maneiro pra caramba. Esse era o que era a animação já em 3D, não era? Já, horrível. É. Horrível, horrível. Mas eu curtia, meu primeiro contato com o Transformers foi essa animação. Não foi desenho, nada. Foi essa animação específica. É... O Bumblebee é maneiro. É bom. O Bumblebee é legal, com a Haylin Steinfeld. E tipo assim, cara, o Transformers em si, ele não vai ser o Transformers do Michael Bay porque não é o Michael Bay dirigindo. Então isso já dá uma limada boa em muitos problemas do Transformers, que é aquele excesso, aquele humor completamente equivocado. Sim. Sabe, sabe? Ele já dá uma filtrada boa aí no que já não funcionava no Transformers, sabe? É que no Bumblebee já não tem, né? No Bumblebee já sai tipo... Não, pô, lembra a sequência de abertura do Bumblebee? Eles lá em Megatron, pô? Era fantástico aquela parada. Então assim, se ele roubar só o melhor que o Transformers do Michael Bay faz, eu tô dentro, mano. Por que não, pô? É do diretor do Creed 2, hein? Esse filme. Hum... Não sou muito fã do Creed 2. Nossa, acho a direção bem qualquer coisa. Bem fraquinha, né? Então vamos ver, né? Vamos ver. E logo depois teremos aí o novo filme da Pixar. Só um filme da Pixar esse ano, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. E teremos aí elementos que parecem... Lembra um pouco divertidamente da vida, né? Total, mano. Eu... Assim... Você viu o trailer, né? Eu vi. O trailer pareceu tipo... É aquela parada que é o... É o anti... O que eu falei aqui do Red, sabe? É tipo, parece mais um filme da Pixar. Era assim... Ah, vamos pegar o universo em si e reinventar a parada e criar uma sociedade ali, sabe? Então eles fizeram isso com o Toy Story. Fizeram isso com os insetos. Fizeram isso com o fundo do mar. Fizeram isso com os monstros. E aí agora com essas coisas dos elementos. Aí tem a menina que é o fogo. Aí tem o cara que é a água, que é o nice guy. Eu posso... Tô aqui fazendo uma leitura super superficial. Mas me pareceu isso, assim, sabe? Não teve nada ainda desse filme do Elementos aí que tá me falando assim... Isso vai ter uma originalidade, algo diferente, assim, sabe? É, não saiu muita coisa ainda do filme. Mas eu... Cara, eu prefiro. Eu gosto, sabe? Desse lance da Pixar. Eu acho maneiro a Pixar fazer... Não ficar fazendo continuação, sabe? Eu acho que só de ter isso já é um mérito pra eles. Então, tipo... É... Eu gostei. Parece uma comédia... Parece uma parada meio que... Comédia romântica, sabe? Aquela coisa meio... Romeu e Julieta. Um pode ficar com o outro por causa de uma coisa ou outra e tal. Acho que tem tudo pra ser legal. O visual é legal. Achei a menina lá de fogo maneira. O cara... Com cabeça de gota lá. O Zé Gotinha lá. Parece ser legal também. O Zé Gotinha. Eu sei lá. Eu gostei. Achei a cena do metrô, deles andando no metrô ali bem... Bem interessante. Bem meio zootopia. É porque eu gosto muito de zootopia, né? Então, tipo... Eu achei bem essa vibe, assim. Eu tô comprado pra ver. Maneiro. Maneiro. Olha... Juiz tem um filme aí, ó. Mano, o Wes Anderson tem dois filmes esse ano, hein? Caô. Sério? É, um agora em junho e um sem data na Netflix, mas daqui a pouco a gente fala dele. Mas esse primeiro aqui, ó, tem potencial. Asteroid City aí, ó. Tipo, ó. Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, de novo. Steve Carell, Brian Cranston. Ok. Ó, uma cidade na década de 50. Então, tipo, lá no local acontece uma competição anual de astronomia amadora que reúne jovens e velhos entusiastas do espaço. A trama mostrará drama e romance por trás dessa disputa aí, desse negócio. Parece legal, mano. Mano, eu gosto de ver os filmes do Wes Anderson, sabe? Por mais que eu não goste de todos, mas eu acho legal ver. Estética, os atores, as histórias são interessantes. Eu acho legal, eu gosto dele. É, eu também gosto, mas aí eu dei play lá no French Dispatch. Aí der 15 minutos assim e falei, ai, mano. Mas esse é fraco. Mas você chegou a ver a parte do Benício Del Toro? Eu devo ter visto, sei lá, 15, 20 minutos. Não mais que isso o filme. Tipo, eu tava ali, eu vi aquele mais do mesmo do Wes Anderson. Ai, mano. É, mas esse filme é bem mais do mesmo, assim. É meio que uma colagem de tudo que ele fez de bom nos outros. Mas a história do Benício Del Toro é bem legal. O segmento do Benício Del Toro é bem legal. Com a Leia Sidhu. Sei lá, você vê o Hotel Budapeste, maneiro e tal. Aí tu vai, por exemplo, aí eu vejo o Fantástico Raposo. Ele me parece diferente, sabe? Aí você vê o Ilha de Cachorros. Ele me parece diferente. Parece um Wes Anderson, mas com uma coisinha a mais. O Friends Pet, ele pareceu tipo o Wes Anderson que você falou, mas no automático, assim. É. É do mesmo. Ah, valeu. Eu adoro o Moonrise Kingdom. Acho. Não, isso. Pô, o Moonrise Kingdom é maravilhoso, pô. É, eu acho muito bom. Sensacional. E? Agora, peraí, rapidinho. Você falou do Steve Carell. Eu achei que esse ano saía o filme dele que ele tá fazendo com o John Krasinski, né? Mas acho que não é esse ano, né? Acho que não. Que é o dos Amigos Imaginários, alguma coisa assim, né? Eu nem vi. Nas listas que eu busquei aqui, eu nem vi. Porque eles já estavam filmando ano passado. Eu achei que o filme já saía esse ano. Ah, mas às vezes pode sair. Não tem data também, não tem nada, né? É, é. E que mais? E vamos fechar o mês aí, ó. Comprometido com o maior filme do ano, talvez. O melhor? Será? O maior? Será? A maior despedida. Só pros veis. Vamos chorar. Vamos chorar. Quando ele... Se matarem ele, eu vou ficar puto. Se matarem ele, eu vou ficar puto. Não precisa, né? Indiana Jones e o Chamado. O Chamado do Destino tem cara de filme que alguém vai morrer no final. Tem, né? Eu acho que é um filme que ele... Só esse título, ele já pede que a última cena seja ele cavalgando pro Porto do Sol, né? Pede, né? Pede, pede, pede. E com o Sean Connery lá no sol, assim, sabe? Tipo aquela bem... Tipo o bebê do Teletubbies. Bebê do Teletubbies. Mano, eu tô... Olha, eu tô animado aí pra ver esse filme, hein? É? Tô, tipo... Seria o teu filme mais esperado, ano? Acho que sim. Acho que sim. É. Vai ser interessante. Vai ser interessante ver, pelo mínimo. Vai, vai. Tomara. E Harrison Ford aí que vai voltar com tudo. Vai entrar na Marvel depois. Maluco, o Harrison Ford, né? Eu já separei... Eu não consegui ver ainda o 1923, né? Saiu três episódios, né? Isso. A série que ele fez. Agora, em janeiro, estreia outra série dele com o Jason Segel na Apple TV+. Isso. Então, o... Shrinking. É. Eu não sei como é que... Mas acho que ele aparece pouco, né? Não, isso. A série não é dele. A série é do Jason Segel. Mas ele tá no trailer, ele tá nas artes promocionais, aquela coisa toda. Ele tem, que você falou, tem os Capitão América 4, que ele vai estar. Tem o Thunderbolts, mas é tudo ano que vem, né? Então não é... Mas, talvez filme esse ano e tal. Mas tá trabalhando esse ano, né? É. E tem o... O que mais? De filme? Tem o Jenna Jones. Tem mais algum filme? Acho que o Harrison Ford tem mais coisa que ele tá fazendo esse ano, cara. É? Acho que sim, se eu não estou enganado. Mas é uma comédia romântica, né? Sim. Mano, eu acho ótimo. Pelo menos o cara faz uma coisa diferente. Igual aquele lá do Adeline lá, que eu já falei, né? Aham. Não, não. Eu viajei. Realmente isso. É o Shrinking, Jenna Jones, Captain America e Thunderbolts. O Shrinking, pelo menos aqui, ele diz que... Só em um episódio. É o que diz, né? Mas é porque como não estreou a série ainda... Ainda não tem como saber, né? É. Estreia agora no dia... Eu acho que... Pelo que aparece essa imagem aqui, ele é o terapeuta do Jason Segel. Ah, pode ser. Eu vou ver essa série. Essa série parece maneiro. O trailer é bacana. Eu não gosto muito do Jason Segel, né? Então, mas... Sei lá. O Jason Segel? Acho ele... Não sei. Acho ele meio... Meio bobo, assim. Não sei. Eu não... As coisas que ele faz... Você nunca viu How I Met Your Mother? Senão você teria gostado. Você tem maior vibe de gostar do Marshall, cara. Porque você... Tu é o Marshall, cara. Pô, como não? Que é o Marshall? Sei lá. É, pô. Cara, já te falei a minha opinião, né? Aquela é uma cópia. Tudo que eu vejo, eu acho cópia, né? Então... Ahn. Que cópia do quê que você vê? Cópia de qualquer coisa. De tudo. Tudo que eu... Não, fala. Fala. Ué? Tudo que eles... Eu acho que ele é a cópia do Friends. Não. Isso aí é o máximo. É a cópia máxima. Tipo assim, é o... Que conversa. Que papinha. Porra. Você mesmo falou isso aqui em casa. Vou te denunciar também. Eu falei... Você viu aqui um episódio que tava passando aqui em casa. Aí você falou, caraca, eles copiaram isso. Isso é tudo copiado no How I Met Your Mother. Falei nada. Falei nada. Tem gravado isso aí? Tem gravado? Falei nada. Tem. Tá aqui no meu celular aqui, ó. Vou te expor na internet. Tá aqui, ó. Falei nada. Falei nada. Falei nada. Mano, as histórias tão aí, cara. No imaginário popular, cara. E aí tem gente que às vezes pesca. É isso. Entendi. Olha só. Julho. Meio de meu aniversário aí. Nossa, vou tá fazendo 36. Meu Deus. É o chamado do destino aí, ó. Puta que pariu. Eu já vou tá na segunda metade dos 30 anos. Parece que eu fiz 30 ontem. Meu Deus. Olha só. Tu botou aqui na lista o sobrenatural. Cinco? Aham. Eu não sei que filme é esse. É o Insidious. Insidious, né? Caraca, cinco? É, mas é muito doido, né? Porque esse é o cinco, mas é como se ele fosse o três. Porque ele continua a história do Patrick Wilson com a Rose Byron, né? Uhum. Ok. E o Patrick Wilson vai dirigir. E aí é o menino do Homem de Ferro 3? Ele é o filho deles que tá indo pro college. Puta merda. Mas o cara tá em todos, né? Ah, tem que trabalhar. Esse garoto, ele era uma criança, né? No primeiro Insidious, né? Isso, é. Ah, ok. Eu tô vendo aqui quais são os... Se eu não me engano, esse é passado 10 anos depois do 2, assim. Hum, entendi. Ah, porque tem aqui, ó. Capítulo 2 de 2013 e dois prequels. Que é o Capítulo 3 e o Last Key. É, isso. Eu lembro só do posto, que é o dedo com a virando a chave, assim, né? Isso. Que não tem eles, né? Não. Eu não sei se eles fazem uma participação especial e tal, mas acho que não tem. Bom, esse é o... Mais uma daí pela mão do Zé do Cachão, como a gente falou, Zé do Cachão norte-americano, que é o James Wan. O faz-dinheiro da Warner ou da Blumhouse, né? Dependendo... Tá, eu não vou falar americano não, porque ele é da Malásia, né? Então vamos ser correto aqui com... Mas é do cinema americano, porque ele produz para o cinema americano, né? Pois é, então tá valendo. Júlio, a gente... Esse eu tô empolgado, hein? Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Que, basicamente, os caras já vão continuar a onda que eles já estavam no fallout, né? De meio amarrar tudo que você viu antes na franquinha Missão Impossível, né? É. É, eu não sei se eu gosto tanto disso, mas eu acho que pode ser bom. É. É, porque você começa, tipo assim, beleza. O 3, qual é a ligação do 3 com o 4? Ah, é, não tem muito, né? Aí tu vai ligar. Mas o vilão do 4 não aparece no 5, quando eles estão olhando lá o sindicato? Não tem? Acho que aparece. E o Pata do Coelho do 3 não é citado no 5 também? Aí eu já não lembro. O que eu acho que eles fazem é uma parada parecida com o Spectre lá do James Bond, né? Que é tipo... Isso. Esse é o 5, né? É o Rogue Nation lá. Ah, não, não. Isso, isso. Nação Secreta é o 5, e Fallout que é o 6, e esse é o 7 agora. É, no Rogue Nation eles fazem uma coisa bem Spectre. Vai ser aquela... Principalmente aquela cena do... Da ópera lá e tal, assim, que você tem os vilões e tal. Então é tipo, é bem parecido mesmo. Sei lá, na época também, não foi? Será que foi o... É, é de 2015? Eu acho que é o Spectre, né? Acho que é, até da mesma época. É. Agora, a gente tem o... Nesse... Preciso admitir uma coisa aqui em julho, porque me pega. Porque eu nunca assisti um filme de Rayao Miyazawa. E teremos um filme de Rayao Miyazawa em julho. Eu sei que tá errado. Mano, isso tá na minha lista de coisas para... De erros a serem corrigidos. Que é... Conhecer o trabalho do estúdio Ghibli e conhecer o trabalho de Rayao Miyazawa, cara. Eu não... Nunca assisti... Acho que... Ah, acho que eu nunca... Não tem nenhum filme dele que eu tô pensando aqui que eu vi. Eu vi... Ah, mas... É tipo, o da menina lá, Ventura Shihiro, é dele? Não é dele? É, do Miyazaki também. Então eu vi. Então a Ventura Shihiro eu vi. E o Castelo Animado... Mas é aquela coisa. Eu vi em Cineclube do Colégio. Então... Basicamente você não viu o filme, né? É, mas é... É aquele negócio, né, mano? O Miyazaki, ele é um... Ele é um cara que, tipo... É outro herói aí do cinema, né? Ele tá no... No... No lore aí. Todo mundo ama. Todo mundo ama o estúdio Ghibli e tal. Eu gosto de algumas das coisas que eu vi. Eu vi aquele do... Do porco. Ah, o porco-rosso. É, eu vi esse. Eu vi o Shihiro. Eu vi o Castelo Animado. A Princesa Monono, que eu também vi. Maneiro. Eu vi mais alguma coisa? Acho que... Eu não me lembro agora. E o pior é que aqui, no Canadá, tá tudo na Netflix. Quase todos esses filmes do Ghibli estão na Netflix. Então... E tá na minha lista, tá? Eu só tenho que parar um dia pra ver. É só isso. Ah, eu acho que tu vai curtir. Acho que é tua vibe, assim. Ih, também acho. Também acho, total. Agora, Júlio, aí a gente entra na Seara, né? No mesmo dia. Isso nos Estados Unidos, tá? No Brasil, a gente não sabe que é Oppenheimer, do outro formoso da gente aí, o do Nolan e Barbie, da Greta Gehrig, vão disputar, Alexandre. É, a gente fez até um papinho aqui outro dia, especial pra essa disputa aí, porque... Tem umas duas ou três semanas. É, porque é a disputa do ano até agora aí, ainda mais com essa ideia dos dois saírem na mesma data, é uma doideira. É Nolan versus Warner. É... É Bomba Tônica versus Barbie. É... Mano, é uma loucura, né? Mas vamos ver. Esquece. Como você falou, né? Se a gente tiver que escolher o ingresso só... Barbie, 100%. 100%. 100%. Vou até de rosa, vou lá, platinho no cabelo, tô pronto. E pra fechar, Júlio, a gente tem o The Marvels também, que a gente falou aqui, que a gente não sabe nada, né? Eu cheguei a ver umas artes conceituais e tal, mas não saiu nada ainda. Isso. Não tem trailer, não tem nada. Mas vamos ver, linha da costa dirigindo aí, que dirigiu o Candyman. Tô dentro, cara. Parece que vai ser bacana. Dentro também. Dentro também. Fala de agosto. Olha, agosto é um mês esquisito, né? A gente pega... Mês de desgosto. A gente pega aqui, ó... É o mês do cachorro louco. Vai ter animação em CG aí das Tartarugas Ninjas, que é produzido pelo Evan Goldberg e pelo Seth Rogen. Dentro, dentro. Imagina eles fazerem um Super Bad com as Tartarugas Ninjas, assim. Sem putaria, tá? Não, eu tô dentraço. Dentraço, dentraço, dentraço. Eu fiquei sabendo desse projeto, o Seth Rogen postando na gente, falando que tava... Pô, a gente, cara, tem uma semana fantástica, queria muito contar o que a gente tá fazendo, mas não pode falar ainda. E, cara, o maluco tá aí adaptando um monte de coisa de quadrinho que a galera tá amando. Adaptou o Preacher, adaptou o The Boys, adaptou o Invencível. O cara tá aí, sabe? Então, mano, eu tô dentro desse projeto. E se ele trouxer essa pimentinha da Tartaruga Ninja, eu não sei o quão infantil vai ser. Eu acho que vai ser muito legal, porque a Tartaruga Ninja original no quadrinho, ela é adulta, cara. É. É sangue, é preto e branco, é outra parada, sabe? E esse ano saiu... Foi esse ano, acho que saiu... Não, foi ano passado que saiu agora um jogo novo do Beater Muppet, das Tartarugas Ninjas, que é tipo vibe dos jogos antigos de arcade. Então, tipo assim, mano, eu adoro a Tartaruga Ninja, até os filmes lá, porcaria, lá produzidos pelo Michael Bay. Eu me diverti, por mais que não sejam com os mons. Pô, eu adorava, quando eu era criança, eu melhor adorava. Eu só não gostava aquele que eles iam pro Japão. Go Ninja, Go Ninja, Go Ninja. É, o 3, né? Eu odiava também. Eu também não gostava quando passava esse, não. Mas eu também quero ver, mano. Eu adoro esses filmes que eles fazem. Eu adoro o lá, o das criancinhas lá, perturbadas, que querem... Ai, como é que é o nome? Santa Tartaruga. Cara, é da dublagem. Você não viu esse filme, né, das criancinhas que... Os garotinhos são maluquinhos, assim, tipo, que eles terem que fazer um não sei o que, aí eles saem na rua, eles têm que comprar um drone. Ah, é o do... Os Bom Meninos, mano. É Bom Meninos, em português? É, acho que é Good Boys, mas acho que é isso, Bom Menino. Mano, esse filme é muito engraçado, mano. Eu vi no cinema, eu ria, eu ria, eu vi em casa outro dia, eu ria de novo. Eu acho essa dinâmica deles muito boa. É lá o... Superbad é show também, então, tipo, tô dentro também. Não tem como. Mas em agosto, ó, em agosto tem um filme aí que eu nem sabia que ia ter. Ah. The Mag 2. The Trench. Aquele do Jason Staten lá, daquele... Aquele do Tubarão Gigante. A... 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 Trench é, tipo, como é fossa, não é fossa, é... É, é o... É da Marina, Marina Trench, né, que é aquele ponto mais fundo do oceano, é esse? Isso, é isso. Porque, na verdade, Trench é o... É, porra, como é que seria Trench em português, né? É tipo, aquela... É o ponto profundo, né, do oceano. É o que é... Trincheira, vala, fosso. Porque o Marina Trench é um... É um fosso no... É. Só que ele é, tipo, do tamanho do Everest pra baixo, né? É, isso. Esse filme não é... Esse filme não é na Marina Trench, pelo que a gente sabe, né? Bom, até onde a gente sabe, não. Pode ser aí uma... Pode ser uma abissal qualquer, uma parada qualquer dessas, assim, que eles vão criar e... Mano, eu não sei. Eu vi... Mas tem o Tubarão Titânico lá. Eu vi o primeiro, tem lá o... O Dwight. É uma porcaria, mas é legal, mano. É uma porcaria, mas é divertido. Mas, ó, falando em porcaria divertido, Jared Leto vai voltar aí esse ano... Olha aí. Em Mansão Mal-Assombrada. E a nova... De novo, né? Que já teve esse filme do Ed Murphy. Lembra do Ed Murphy? Que ele fez o Mansão Mal-Assombrada? Lembro... Em 2003, eu acho, né? Da Disney. Isso. Aí vai ter aí agora uma... É um novo. Olha aí. Não sabia desse filme. É. E, ó, pô, com um baita elenco, né? Tipo, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Winona Ryder, Owen Wilson, Danny DeVito, LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Tiffany Hedges. Uma história meio... A pergunta é... O que o Jared Leto tá fazendo nesse rolê aí, né? Porque ele tá... Você consegue imaginar o Jared Leto fazendo um filme desse? Assim? Tipo um filme divertido de família, assim? Mas ele vai fazer... Ele vai fazer um fantasma. Ah, pronto. Tá explicado. Tá explicado. Mas você imagina o que ele vai fazer pra estudar o fantasma, né? Ah, ele vai em cemitério. Ele vai fazer, sabe? Aquela coisa incorporar, incorpora, sabe? Sair do próprio corpo. Ele vai fazer tudo isso. Vai transcender, né? Ele vai... Falando em Jared Leto, eu tava esses dias procurando no YouTube. Porque começa esse começo do ano, né? Não tem ninguém fazendo vídeo pro YouTube, nada, né? Aí eu tava procurando um conteúdo. Aí eu caí num... Tem um canal... É um canal da ABC e tal. Que eu nem sei se o cara tá vivo ainda, né? Peter... Que ele... Não tem mais essa entrevista dele. E ele é muito bom. Ele é um coroa entrevistador, assim, de cinema. Porra, ele é uma maravilha. E aí era o vídeo dele com o Jared Leto na época do Casa Gucci. Aham. Aí tem um trecho que o Jared Leto fala assim, mano. Não sei se ele tava em resposta aos ataques dele com o Paulo Gucci. Ele falou assim, ó. Eu sou um artista e eu me dedico a fazer a maior expressão do que eu puder fazer. E me explorar e tentar fazer uma parada diferente. E eu nunca vou pedir desculpas por isso. Ele fala assim mesmo, ó. Mó marra. Mó marra, maluco. Caralho. É o Jared Leto, né, mano? É o... É o... É o nosso querido Jared Leto. E... É ele. É ele. Ó, esse filme aqui, Gran Turismo. Gran Turismo aí. Mais uma adaptação de game, né? Que a gente falou que pode virar ser o trend aí do cinema. Mas, ó, eu não sabia. Dizem que saiu cenas, né? Essa coisa meio... Eles tentando fazer uma comida topigana. Eu não vi ainda. É, saiu um featurette, assim, que os caras filmaram corrida mesmo e tal. Eu achei maneiro esse featurette que saiu drone pra caralho do lado dos carros. Acho que parece muito a... Os cinematics lá do jogo, sabe? Aquela coisa da câmera meio que do lado do para-choque do carro, assim. Eu achei bem maneiro. E é maneiro que é dirigido pelo New Blancamp, né? Que tá aí... Que de volta, finalmente, porra. Ficou aí nesse limbo de tentar fazer um alien e o Ridley Scott não largou o osso. Caraca, o alien dele ia ser maneiro, hein? Pelo menos as ideias, as conceituais. Pô, parecia que ia ser muito maneiro, cara. Ô, seu Ridley, por que você fez isso, cara? Pô, lá no andar do meu curso lá, tem um pôster do Distrito 9, todo autografado, né? Pelo elenco e tal. E por ele, né? Porque o filme foi praticamente todo escrito, produzido, efeito especial, tudo lá. Na Via Fest, né? É mesmo? Que maneiro. Pô, o Distrito 9 é um filmaço, mano. Eu acho um filmaço também. Eu acho um filmaço. Total. E já falando sobre Besouro Azul, né? Que vai ter esse ano. E aí, ó. Tem uma surpresa, dona. Que eu acho que pode ser bom, hein? Um filme do Luca Guadagnino. Um drama esportivo. Olha aí. Porra, pera aí. Ele fez o... Como é que é? Me chamo pelo seu nome. Isso. Fez até os ossos ano passado. Suspiria. O que ele vai fazer no negócio de esporte, Alexandre? E agora, ó. Um drama esportivo com a Zendaya. Ok, gosto. Boa. Que ela vira uma técnica. E ela transformou o marido num vencedor de Grand Slam, lá de tênis, né? De jogador de tênis. Isso tá parecendo aquele King Richard aí, hein? Do Smith, hein? Quando ele... Ó, aí diz aqui na historinha, ó. Quando ele começa a perder sem parar, ela toma uma atitude drástica para tirá-lo da derrota. Parece, sabe o quê? Eu sou muito fã de filme de esporte e eu tô fora. Parece aquele Wimbledon que tinha com a Kristen Stewart e com o Kristen Dunst e o... Não, não. É Kristen Stewart. Não, isso. Kristen Dunst, meu Deus do céu. Isso. E o... Visão. Não é o nome dele? O Paul Bettany. É o Paul Bettany? Não era o Orlando Bloom. Não, é o Orlando Bloom e ela fazem um outro filme, né? É Elizabeth Town, não é? Isso. Que é na mesma época até. É o Paul Bettany, é. Que também tem um lance assim, que eu... Um bebê... Tinha um lance desse, sabe? De alcoolismo e tal. Nossa. Em setembro... Vamos ver. Em setembro, setembro, a gente começa com o Protetor 3, cara. Denzel vai fazer mais um do Equalizer, Alexandre. Eu gosto dessa franquia aí, mano. Eu gosto. Mas tem condição? O Denzel já não tá muito coroa pra fazer esse filme, não? Tá não, tá não, tá não. É? O Equalizer ganhou a série, né? Ganhou a série com a Equin Latifana. Não sei nem se ela tá no ar, né? É, e o Equalizer, ele não é um filme que demanda... Tipo, que ele saia correndo assim, sabe? Hum. Mas e a ação? E a porradaria com o Guifú? Ah, mas ele faz uma... Ele dá... As cenas de ação com ele são boas, cara. É? São legais. E pode fazer cena de perseguição, que você não precisa, tipo, dele... Perseguição de carro, né? Que ele não precisa tá, tipo, em ação assim. Mas ele manda bem, assim, no... No tiroteio lá no segundo. Eu acho que ele dá porrada num monte de gente. É maneiro. Eu acho maneiro. É, eu vi que tu botou aqui que a Dakota Fanny vai ter nesse filme também, né? Porque a Dakota Fanny nem lembra a última vez que eu vi coisa com ela, né? Tem tempo que ela não faz nada. Ah, não. A Dakota Fanny não tá... Não, é a Ellen Fanny que tá fazendo aquela série, né? The Grace. Isso. The Grace, não. The Great. The Great, é. Nossa, deixa eu ver o que a Dakota Fanny tá fazendo, gente. Onde que ela tá? Eu não leio, ó. Ela fez aquela série da primeira... Primeira Dama, né? Que foi... Acho que a série do FX. Não, FX ou National Geographic? Qualquer coisa assim. Que teve a Viola Davis e tal. Aham. Tá, Showtime essa série. Ah, e ela tá fazendo a série do Alienista. É verdade. Sabia que ela tava numa série. Que é a Dakota? Da Dakota Fanny. E ela tava no... Era uma vez em Hollywood também, né? Aquele papelzinho fazendo... Esqueci o nome. Ela fazia a namorada do menino lá, do Bruce Dern. Ah, é. Pode crer. Pode crer. A gente tinha ver a parada. Ela tá no primeiro, né? E ela tá no primeiro Equalizer, né? É. Não sei. Nunca vi Equalizer. Então, não sei. Agora, tem também, em setembro, A Freira 2. Tanto fez como tanto faz. Tô falando. Tem nem a Halley Mirren nesse aí, pra brincar. Então? A Halley Mirren tá no primeiro, não. A Halley Mirren não tava em outro filme, que também era de freira, mas não era... Era uma freira, não é? Não. Não. Não é o que tem a Halley Mirren, não. A Halley Mirren em... Ah, não. É a filha da Vera Farmiga lá, que faz o... Isso. Isso. Porque esse da freira, ele é derivado do Invocação do Mal, né? Isso. Então, então. Vai ter o 2 aí, esses filmes que... Mais uma vez, James Wan. Mais uma vez. O cara tá aí em todas. Sabe o que mais. Agora, tu botou aqui na lista, e eu não sabia disso. A Noite das Bruxas vai ser a parte 3 da franquia Expresso do Oriente, né? Com o Poirot. Isso. Não sabia que ia ter o terceiro. Eu já sabia que ele tinha sido anunciado e tal, mas eu não sabia se ele já tava sendo produzido ou não. Pô, não tem notícia nenhuma de elenco de nada. É, mas já tá aí com coisa produzida pra esse ano. Ou com data pra esse ano. É, mas será? Pô, o outro também já foi filmado há muito tempo, né? Ó, tem elenco, pô. Ó, elenco aqui. Michel Yeo. Ok, boa. O Kenneth Branagh, de novo, né? Tina Fey. Boa. Jamie Dornan, que trabalhou aí com ele no Belfast, lá o cara do 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza. James Gray. Ah, o que mais aqui? Tem o cara lá que é o vilão do John Wick 2, o italiano lá. Vilão do John Wick 2, ok. Específico. Tem o garotinho do Belfast, que trabalhou com ele também. Porra, agora eu vou no cinema. E tem essa mulher aqui, Kelly Riley. O que ela fez? Eu não sei, não conheço. Alexandre, porra. Tá faltando nome aí, cara. Porque, porra, pelo menos nos dois primeiros tem uns nomes maneiros, cara. Ó, tem uma mulher que tá acreditada no Casa Gucci, que eu também não conheço. Bom, em setembro, em setembro, a gente vai ter Mercenários 4, que eu me surpreendi, porque eu não tava olhando a lista dos filmes que eu saí em 2023, eu nem lembrava que ia rolar Mercenários 4, porque eu saí, eu tive um evento de cinema, acho que foi Cinema Com, alguma coisa assim, né? Isso. Que fotografaram os postres, que é aquele evento para os distribuidores de cinema, pra galera saber quais são os próximos lançamentos. Mas ninguém dava com ideia disso aí, porque os Mercenários não eram uma franquia que deu muito dinheiro, e o terceiro, principalmente, já tem quase 10 anos, não, já tem 10 anos, né? Foi 2013, eu acho. O terceiro? É, já tem muito tempão. Caralho. Ele também não deu dinheiro, e ele foi meio até criticado porque ele foi o primeiro que foi PG-13, então a galera meio caiu de pau. Eu acho o Mercenários 13 que é maneiro, tem o Harrison Ford, tem a Ronda Rousey, eu guardo aquele filme. Acho alguém. Eu acho no mesmo nível de todos os dois primeiros, que eu não acho bons. Eu guardo o dois. O dois eu acho legal. O primeiro eu acho mais ou menos. O dois é horrível, caraca. Não, o dois é legal. O dois é horrível, mal feito, mal filmado, nossa senhora, o que é isso, cara? Porque o três é muito bem filmado, né? Claro que é, pô, mas claro, você vê a cena acontecendo. O três era, no dois é tudo preto, cara. É tudo escuro, mano, tá louco. Filme dark, mano, filme de adulto, né? Filme colorido. No dois, pelo menos eu aceito que tem o Van Damme como vilão, no três tem o Mel Gibson como vilão, então tá valendo. Mas esse aqui, o Stallone tá no filme, mas, cara, o Stallone já tá partindo pra outra. Aliás, deu uma entrevista aí falando que ele tá querendo, que é aquela coisa, né? A idade vai chegando, a fisicalidade não tem como se acompanhar, né? Ele tá querendo explorar mais essa parte de atuação mesmo, de não tanto coisa de ação. E o cara, o Stallone, ele tem até, no histórico dele, você tem filmes que ele tentou explorar esse lado, não só a franquia rock, onde ele trouxe o lado dramático do personagem, o primeiro Rambo também, mas tem aquele Copland, sabe? Que ele faz com o De Niro e tal. Ele não é, né? Ele é um xerife, né? Meio com sobrepeso, né? Na cidadezinha. Então, assim, ele tá fazendo esse Tulsa Kang aí na Paramount Plus, já tem a segunda temporada confirmada. Vamos ver, cara. O Mercenários, pelo menos, vai ser o Jason Statham de volta aí, protagonizando. Dolph Lundgren, Megan Fox tá no filme dessa vez, né? 50 Cent. 50 Cent? Eles vão trazer uma galera, tipo, da Ásia, né? Tipo, tem o Tony Jaa, que já participou de um, eu acho, se eu não me engano. É, o Tony Jaa participou do filme do Monster Hunter, né? Em 2020. É, ele participou do Veloz 7 também. Ah, olhei. E tem o cara lá que fez aqueles do The Raid, né? O Yuko... Ico... O Vice, o Wise, uma coisa assim. Sabe qual é? The Raid? Maneiro. Tô ligado, tô ligado. Maneiro. É bom, é bom. E tem o Andy Garcia, né? Tá, o que que isso quer dizer? Pô, que o filme tem qualidade. Tem o Andy Garcia, tem qualidade. Pô, pelo amor de Deus. Se o Andy Garcia, se o nome de qualidade, meu Deus. Pô, mas o Stallone, o nome dele no post, tá depois do Andy Garcia, mano. Ele deve aparecer uma cena só. Não, ele tá passando bastão, mano. Ele vai tá... Vai lá o Jason Statham pegar um conselho com ele. Aí ele vai tá, sei lá, consertando um carro, assim, sabe? Na garagem dele. Vai tá uma coisa assim, sabe? Olha, e pra fechar setembro, a gente tem aí o próximo filme do cara que é a internet. Eu escolhi a odiar. Que é o Taika, o ITT. Com... O próximo gol vence. Filme de esporte aí. Mais um filme de esporte. Filme de esporte com o Michael Fassbender, que eu tô com saudade. Tá demorando, né? Isso aí. Né, tem muito tempo que ele não faz filme, né? Muito. Acho que o último que ele fez foi aquele Snowman, sabe? Que é horrível, né? Ele investiga um crime no Alasca, uma porra assim que diz que o filme, o final não tava pronto, né? Os caras não filmaram o final. Foi uma desgraça, né? Mas foi bom ele ter saído pra dar uma descansada na imagem também, né? E é uma história doida, né? Porque é sobre esse time da Samoa Americana e tem o lance, né? Que eles perderam de 31 a 0 num jogo. Pô, caramba. Mano. Ou seja, vai ser um Ted Lasso versão Neo Zelândia, né? Deve ser. Deve ser uma coisa parecida, hein? Vai ser, vai ser. Fala de outubro, Alexandre, pra nós. Outubro aí, ó. O mês do meu aniversário agora. Aí, Alexandre vai tá fazendo 34. Não, vai tá fazendo 35. 35. Eu esqueço, o mais novo do trio é o Romarixo. Isso, 35. Olha, em outubro começa com o nosso querido Craven, mas a gente já falou aqui. Tem uma expectativa, vai ser ótima. E agora... Lembrando, lembra pra isso, é uma pequena pergunta sobre Craven. Só pra vocês acharem que a gente não tá sendo... Que é assim, não que a gente, pelo amor de Deus, né? Dá do Morbis e dá do Venom. Mas o Craven, ele é um caçador, vilão do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, ele usa pele de leão, né? Isso. Nos ombros, ele tem os dentes, como cordão e tal. E saiu a notícia de que o Craven, nesse filme, ele vai ser um amante dos animais. Ele quer proteger os animais. Então, tipo assim, você entendeu? É o contrário do que tá no material original. Como é que você vai ter... Você acha que vai dar certo isso aí? É, mas tem que agradar a Luiz Amel, né? Tem pra caramba. Se não, vai dar merda aí. Mas ó... Vai dar merda. Aaron Taylor-Johnson, que tá sendo aí muito falado pra ser o novo 007, tá? Será, mano? Será que faz sentido o Aaron Taylor-Johnson de 007? Depende do que eles querem fazer com esse 007, né? É, mas ele é boa pinta. Ele é tipo... De terno, ele fica bonitão lá. Boa pinta é foda, Alexandre. Não, boa pinta... Claro que o cara é bonito, porra. Ele é bonitão, porra. Não, mas olha só. Tem homem que tem cara que é bonitão. Mas você bota um terno nele, ele não fica boa pinta, entendeu? Ele não orna. É, pô. Tu olha ele lá no... No trembala, pô. No trembala. De terno, apanhou. Você não trembala. Você pode ir na... Você vai no Instagram dele e ele tem... Eu fiz isso há pouco tempo. Tem os looks dele durante a promoção do filme. Aham. Porra, tudo bem que ele tem um stylist ali pra escolher a figurinha. Pô, maneiro. Os rolojão, bonito, bonito. É, mas o que eu digo é tipo assim. Ele tá de terno, de cara socada, amassada, não sei o que. E continua tipo... Cara de James Bond, entendeu? Eu acho que é uma boa. E é um cara novo pra fazer franquia aí. Acho que vale. Vale, vale, vale. Olha, outubro tem um filme aqui que eu descobri. Eu nem sabia desse filme. É um filme novo aí do Gareth Edwards. Que dirigeu o Rogue One. Rogue One. Que não fez nada desde o Rogue One. Godzilla e tal. Então é um projeto meio secreto aí do 20th Century Studios, ex-Fox. Uma ficção científica com John David Washington, Gemma Shan e Ellison Jenney com o Greg Frazier fazendo a fotografia principal aí, ó. Greg Frazier do Batman, do Duna. Duna. É, então tipo... Pode ser bom, hein? Tem potencial. Você não falou o nome do filme. Ah, não falei a verdade. True Love. E é doido, né? Olha o nome. True Love. Ah, legal, pô. Se for uma parada de... Amor verdadeiro. Cara, sabe? Meio ela. Dentro? Né? Então ainda não viu esse filme, né, Mané? Não vi. Tem que ver, cara. Esse filme é bom, cara. É... Olha, aí começamos aí, final de outubro, terror, né? Hum, claro. Teremos o Exorcista, o novo O Exorcista. Com a Ellen Burstyn voltando, reprisando o papel da mãe da Linda Blair. É continuação, né? O filme, né? É continuação. É, mas aí tem que ver porque o 2 e o 3 são continuação do 1, não é? É. É. Mas vai ter aí o Leslie Aldon Jr. Olha aí. E é dirigido aí pelo David Gordon Green. O que ele dirigiu? O que o David Gordon Green fez? Caralho, eu botei o nome dele aqui porque eu falei assim, eu vou botar só o nome dele porque eu vou lembrar o que ele fez, mas eu esqueci. Ah, ele chegou e o nome e o cara não lembra. Ele fez... Ele não fez o Halloween? O Halloween de 2018? Exatamente. Os três Halloween. Aí, ó. Então pronto. Então beleza. Ou seja... E é capaz desse filme seguir a mesma ordem. Tipo, ele vai se conectar com o primeiro Exorcista, não com o 2 e com o 3. Ou seja, vai ter gracinha no Exorcista. Igual tem no Halloween. Gracinha? É, que tem uns elementos de gracinha nesse Halloween novo, né? De rir, é? Sabia. É, não de rir, mas de tipo, sabe? Uma coisa meio ácida. Ah, jocoso, 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 jocoso. Meio, meio tipo pânico, né? Que é debochado o próprio... Exato, exato. E teremos aí, ó. Jogos Mortais 10. Mano, isso é loucura. Isso é loucura, mano. É o Só X, aparentemente. Não, Fast X vai ter o Velozes 10 e o Só... É engraçado como tem uns filmes que eles vão na mesma onda, né, cara? É impressionante isso, né? Todo ano tem uns filmes que parece que os caras estão fazendo... Eles estão conversando, assim, né? Mano, eu já achava que Jogos Mortais já tinha passado do 10, ó. Há muito tempo. Eu também, eu também. O Jigsaw já não morreu, cara. Ele já morreu, aí teve a legião dele, aí teve gente que seguiu. Aí depois eles fizeram um filme que se chamava Jigsaw, que é tipo, só do... Eu não sei qual é a diferença do Jigsaw para os Jogos Mortais. Ah, mano... O Jigsaw é o filme que saiu ano passado, que é com o Chris Rock. Não, esse é o... Spyro. Esse é o Spyro, é verdade. Não, mas tem um filme que saiu há alguns anos chamado Jigsaw, que é, inclusive, com o cara que fazia o Jigsaw. O Tobey Bel. Isso, isso. Mas, pô, eu lembro que tinha, sei lá, o Velozes 7, o Jogos Mortais 7, que tinha uma estátua dele, e tinha... Mano, doideira. Eu só vi 3, eu acho, e tá bom pra mim. Novembro, pra mim, talvez o filme que eu mais quero ver esse ano, que é Duna Parte 2. Será que esse filme sai esse ano ainda, Alexandre? Porque eu imagino Duna um filme gigante pra ser feito. Mas tem que pensar que, tipo assim, ele já tava pensado, ele já tava desenhado, né? Provavelmente ele já tava até escrito, né? Não, e eles já acabaram de filmar, né? Então, tipo assim... Já tem tempo até, é. E às vezes até, até, é, é, efeito especial, essas coisas já tava, já tava, tipo, pelo menos na estrutura, entendeu? É, 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 verdade. Mano, eu, velho, tipo, eu comecei a ler, eu comecei a ler o livro, né? Que eu tinha começado a ler ele no Kindle, aí comecei a ler inglês, aí, ah... Aí trouxe, né? Eu trouxe o livro do Brasil, que é foda. Aquela capadora é linda, mas, pô, pra ler ele é muito complicado. Você tem que ficar lendo na mesa, assim, como um... Como se fosse um estúdio, como se fosse o Gandalf estudando os manuscritos, sabe? Tem que comprar aquele negócio que o pessoal tinha em casa antigamente pra colocar a Bíblia, assim, sabe? Passa uma página por dia. Tinha na casa da minha mãe essa Bíblia que ela ganhou da coleção do Extra, que você tinha que juntar os selos. Aí, todo dia, deixava um salmo aberto ali. Exatamente. Aí teve uma vez... Fiquei na dente até uma vez. Quer dizer, eu e minha irmã, a gente ficava em casa o dia inteiro, né? E a minha mãe ia trabalhar, a gente se inventava coisa, fazendo de internet... Fazendo merda. E aí, uma vez... Ah, não. Direto, eu fazia coisa com fogo. Uma vez ela brigou muito, assim, nossa. Eu sempre gostei de brincar com fogo. E aí, a gente fez... A gente brincou, tipo, um jogo de sete erros, assim. A gente mudou as coisas na casa. A gente botou meio fora de lugar pra ela tentar identificar se tinha alguma coisa diferente. Aí, a Bíblia, eu botei lá de cabeça pra baixo. Aí, ela... Ô, menino, você botou de cabeça pra baixo aí, essa Bíblia aí, não sei o quê. Tá vendo? As coisas que acontecem na vida da gente, a gente não sabe. Você tem que olhar pra trás aí, pô. A cruz de cabeça pra baixo. Você sabe o que significa, então. O que é que significa? Não sei. Tô ligado, não. É o anticristo, né? É a cruz de cabeça pra baixo. Olha aí. Bom, em novembro também tem aí o novo filme da franquia Jogos de Vorazes. Vai ser um prequel, né? Que vai ser com o do... Como é que é? O Panem, né? É o nome dele? O Panem. É o Snow. Isso, o Snow. Exato, exato. Tu viu Jogos de Vorazes? Eu vi o primeiro, só achei muito ruim. Acho que eu vi todos. São quatro, né? Nossa. Porque o terceiro é parte um e parte dois, né? Eu vi, eu vi. Nossa, o último é muito ruim. É mesmo? É muito ruim, é muito ruim. Mas o dois eu acho legal. O dois eu gosto. É. O um eu só vi um. Só vi um e não aguentei um. Achei um muito ruim também, cara. É. Eu tô fora. Tô fora total. Mas o dois é bom. É. Ele foi, mas é no livro, né? Porque eles lançaram esse livro, né? Depois, né? Cantiga dos Pássaros e tal. Eu acho que o livro já saiu com o filme em produção, né? Porque, tipo, saiu tem um ano, sei lá. Não, a Lionsgate, quando fala que ela lançou um livro, ela deve ter sorriu, assim. Deve ter sido demais feliz dos caras da Lionsgate. Não tem como. E, pra fechar novembro, vai ter também um filme aí em celebração e 100 anos da Disney, que é o Wish, né? O Desejo. Então, o que você botou aqui, ó? Vai contar a origem da Estrela dos Desejos. Ah, tipo, né? O cometa? É, tipo... Não, é uma estrela que eles chamam de Estrela dos Desejos. É, tipo, da vinheta da Disney. Aquela estrela que passa pelo castelo. Isso, exatamente. Exatamente. Mano, não acredito. Os caras acabaram tanta ideia que eles vão fazer um filme de origem pra Estrela do Logo da Disney. Não é possível. Mas é um filme de celebração dos 100 anos, né? Eles já falaram que vai ter participações especiais de todas as paradas da Disney no filme e tal. Não, vai ser bonito. Vai ser bonito. Vai ser uma coisa meio, tipo, fantasia, né? É, eu acho que fantasia é uma coisa meio difícil pra eles venderem, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa meio... Vai ser tipo um aranha-verso da Disney, sabe? Aham. Ou seja, o Detona Ralph 2. É, meio que isso, assim. Meio que Detona Ralph. Ariana De Boas, que fez o Abon Sublime Amor, estrela como uma garota de 17 anos no Reino dos Desejos que faz... Então é animação, né? Não é um live action, né? É animação. E falaram que... Passou na CinemaCon, se eu não me engano, na D23, uma parada lá. E falaram que essa ideia deles que faz o 3D com aquarela, que é meio que o que eles tentaram fazer no Enrolados, que falaram que o visual do que foi mostrado lá é uma parada, assim, bem maneira. Deve ficar bonita, hein? É. Eu vou falar um negócio, hein, cara? A vinheta de 100 anos da Disney tá linda, hein? Eu vi agora no... Tá, eu vi também. O que foi que eu assisti? O que foi que eu assisti agora há pouco tempo da Disney? Que rolou a vinheta e eu fiquei... Caraca, eu voltei, assim, mano. Achei lindaça. O que foi que eu vi, gente? Ah, o Mundo Estranho. O Mundo Estranho. Enfim. Vai lá, Alexandre. Vambora pro final de 2023. Dezembro. Não, calma que ainda tem o filme sem data. Calma. É. Não, mas dezembro, gente, você sabe que a gente vai piscar, já vai chegar a dezembro de 2023. É. Olha, dezembro tem o Wonka, que a gente falou aqui, né, que vai ser dirigido aí pelo cara do Paddington 1 e 2. Isso. E assim, Timothee Chalamet fazendo o Willy Wonka, a cara dele, esse papel, né? Eu não sei o que esperar, cara. Quero ver. Tem ele cantando, tem ele sendo Willy Wonka, vamos ver. Eu não sei também o que esperar, mas vamos ver. Caça Fantasmas, novo aí, ó. Mano, não sei se esse filme vai ser esse ano. Dirigido pelo Jason Reitman, que dirigiu Além da Vida, né, o anterior. Que é uma continuação do Além da Vida, né, esse filme. Então, tipo assim, a gente não vê. Foi bom, foi um bom filme. Fizemos cinema aqui sobre ele. Isso. A gente não vê ninguém falando nada. Se tá em produção, se não tá. Ah, também a gente não sabe se o escopo desses filmes, além de efeito especial, é muito grande, né, pra filmar. Sim, verdade. Mas tá aí, tá aí no calendário que vai sair. Todos os lugares que eu vi, né, todos os lugares que eu olhei falavam a mesma coisa. Então, vamos ver. E a gente sabe que em dezembro, desculpa de novo, a gente sabe que em dezembro vai pintar todos aqueles filmes de arte, né, aquelas coisas que é para o Oscar. Então, é aquele momento, né. Mas fala aí. Isso. E tem o Aquaman 2 aí, que a gente já falou. Mais um filme do James Wan no ano, né. Porra, o pai trabalha, hein. Deve estar fazendo dinheiro pra caramba, hein. Pouco, né. Pouquinho. Pouco. Agora, olha só. Sem data, Alexandre. De repente eu falo um, tu falo outro, tá. Ó, a gente vai ter primeiro o Killers of the Flower Moon, que é o novo aí do Scorsese, que a gente já tá ouvindo há pelo menos uns dois anos, dois, três anos esse projeto. Desde a época do irlandês, ele já fala desse filme. É, que já era o sonho dele. De Niro, DiCaprio, Jess Plemons, é um filme lá que é a exploração lá da, é aquela coisa, a luta dos indígenas, o FBI investigando o massacre que rolou, por conta de briga de petróleo, aquela coisa toda. Mas era um livro e tal, né. É, isso aí. Eu tô dentro, assim, eu acho que é um dos filmes que eu mais quero ver. É Apple TV+, tá. É, exatamente. E, legalmente, o Loura é três, que... Nunca vi nenhum dos dois. Ah, o primeiro é bem legal. É maneiro? É, bem legal. É divertido, assim, é filme pra você botar aí pra ficar de boinha, assim, vendo, sabe? Vale a pena. Ah, então gosto, então gosto. Ó, vai ter o filme do Cavaleiros do Zodíaco, esse é da Netflix, né? Não é na Netflix essa animação? É, esse não é animação, esse é o... É, um live act, perdão. É, perdão, falei animação viajando aqui, porque na Netflix teve animação. Mas esse é um live act, quem é que tem... tem gente conhecida nesse filme, não? Tem o Sean Bean e a Frank Jensen. Ah, puta, mano, esse filme é... Que dupla, né? Que dupla, é a dupla da bomba, é a dupla que só faz bomba, não tem... O Sean Bean, de vez em quando, ele consegue escapar, mano, meu Deus do céu. Bicho, a gente viu umas imagens aí, cara, é aquele tal negócio, mano, vai ser ruim. Eu vou ver? Vou ver, mas vai ser ruim. Vai ser ruim, né. A série na Netflix foi um desastre, o filme de animação que saiu tem uns 10, foi em 2012, horrível, cara, que vergonha daquilo que eu tive no cinema. Mano, Cavaleiros do Zodíaco é uma propriedade que ela é muito particular e ela funciona... Eu acho que ela é uma obra muito difícil de adaptar, sabe, Alexandre? Vendo quadrinhas, é muito difícil de adaptar, cara. É, eu acho também. Eu acho que tem muito elemento... Ai... Eu acho que você precisa... Demanda um desprendimento, sabe? Da breguice, da... Sei lá, de umas coisas que só funcionam em animação, em determinado tipo de animação, talvez até em determinado tipo de momento em que você tá assistindo a sua vida, sabe? Não é uma coisa meio que universal, assim. Eu também concordo com o tipo, eu acho... O que é engraçado, né, porque eu acho que... Eu não sei, eu sempre falo isso, né, porque, por exemplo, você tem essas obras que vem da geração, da minha geração e tal, que eu acho que várias vezes você criar... Por exemplo, tipo o Endor e tal. Acho que foi a Isabela Bouchard que falou isso. Ah, tipo, o Endor, ele trouxe o Star Wars pra vida adulta, assim. E isso eu acho importante, sabe? Tipo, se você pegar aí... Eu não tô falando que nem toda obra dá pra fazer isso, mas você pega um Pokémon e você adapta pra uma coisa um pouquinho mais séria que um adulto vai ter interesse. Dragon Ball, Cavaleiros... Aí você tem essas obras que meio que não. Ela continua tentando pegar o mesmo demográfico, assim, sabe? Não, eles tentaram adaptar o Cavaleiros na animação. Tinha os caras com um fuzil, assim. Aí a armadura vem de um jeito diferente, como eles viram o Cavaleiros. Mas nunca... É uma adaptação meio merda, assim, sabe? Parece que os caras querem adaptar, mas eles têm medo de desagradar e mudar muito, assim. É. O material do original. O visual desse filme parece muito daquele... Daquela animação live action que saiu no cinema, alguns anos atrás, sabe? Que a armadura fechava um capacete, assim, na frente da cara dele. Não, isso não era animação live action, mano. É só animação, horrível. Isso é animação horrível, horrível. Não, live action não. É animação CG, né? Era tudo CG. Horrível, horrível. Esse filme é uma... Eu sei tão puto do cinema. Nossa, esse filme é horrível, horrível, horrível. Porque, cara, o Cavaleiros, se você for adaptar o que ele é mesmo, ele vai ser uma parada meio deuses do Egito, sabe? Sim, total. É muito cafone, ele é dramático, ele é romântico. É muito difícil, cara. Aquele outro com o... Com o Henry Cavill também. Ah, o Imortais. Imortais. Esse filme é horrível. Meu Deus do céu. Segue aí, Alexandre. Mas o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa desse filme? Depois eu lembro. A gente vai ter também esse ano aí, o Infinity Pool, né? Que é o filme do Brandon Cronenberg. E o filho do... Ele é filho? É filho, né? É filho. Mas tu botou que ele não tem data no Brasil, né? Mas é que ele vai estrear agora, em janeiro, né? Já? É. Ele estreia em janeiro. Dia 27 até, porque já tá rolando o trailer dele. Ah, então. Então aí no Brasil vai estrear a VOD. Entre aspas. Rapidinho também. Rapidinho. É verdade. Mas o trailer é maneiro, com a Mia Goff aí, né? E o Bill Skarsgård parece uma coisa bem... Não, Alexander, mané. Não é o Bill, não. Não é o Bill, não. Acho que é o Bill. Não, é Alexander Skarsgård, pô. Que ele faz o cara que é a vítima lá e tal, né? Isso, é. Então é uma coisa meio... É uma coisa meio... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, no trailer, né? Não dá pra saber muito qual é a do filme ainda, né? É, mas tem a Mia Goff, né? A Mia Goff, tô... Tô dentro. O que ela tá fazendo aí? Tá bonitinha no filme. Tá loura, né? Ela não tá com aquele aspecto sujo do ex do Pearl, né? Ela tá de banho tomada no filme. Sem sobrancelha, né? Parece que ela não tem sobrancelha, né? Muito estranho, mas, cara, a voz da Mia Goff é muito estranha. É, é. É muito estranho. Mas eu tô dentro aí, porque parece que é um esquisitício do estilo pai dele, assim. Boa. Olha, tu botou aqui na lista o tal do Poor Things, que é um novo filme do Yorgos Lantimos. Eu sei que quando eu falo do Yorgos Lantimos, eu só lembro daquele cara do nosso fã-clube que queria o Funko do Yorgos Lantimos. Alguma coisa... Não, ele queria alguma coisa do Yorgos Lantimos. Porra, irmão. Aí é foda, vai. Ó, acompanha a história de Belly Baxter, uma jovem que é trazida de volta à vida por um cientista excêntrico e brilhante. Emma Stone, a Margaret Quayle, né? Que fez aí o... O que ela fez? Fez o... Era Uma Vez em Hollywood. Fez aquela série... Aquela série da Netflix, né? É isso. É, com a mãe dela. Mark Ruffalo, William Dafoe. Aliás, o William Dafoe, acho que você não botou aqui na lista, né? Ele vai estar no Inside também, né? Esse ano. É, um filme que é só ele sozinho, né? Porra, o trailer é muito maneiro. Vai estrear agora, no começo do ano. Porque ele é um ladrão, ele arromba a casa, é uma mansão pra entrar e a casa entra tipo num modo de pânico, assim. Isso. Ela tranca e ninguém aparece. Ele fica sozinho dentro da casa. Parece maneiro. Tipo, o filme que é a cara do William Dafoe, né? Cara do William Dafoe. O trailer é muito maneiro, procurei depois. É. Olha, vamos ter aí o filme novo dirigido pelo Ben Affleck, hein? É o... Opa! Air Jordan. Calma, é sobre o tênis? É, ele, Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman, que vai contar a história aí dos dois caras que tentaram, que convenceram, né? Os pais do Michael Jordan a assinar com a Nike aí e mudar a história do mundo do tênis. Do tênis de calçar e não do tênis de jogar, né? Pô, esse filme pode ser legal, hein, cara? É, pode ser uma história maneira de ver, né? Tipo, eu quero ver o Ben Affleck dirigindo de novo, sabe? Ben Affleck feliz. A gente fica feliz, mano. Feliz. Não, e ele e o Matt Damon, pô. A dupla volta. Eu acho que eles escrevem junto o filme também. É? Ah, legal, pô. Eu acho que esse filme parece que vai ser maneiro. Ó, tu botou aqui o Silent Night, dirigido pelo John Woo, um filme de Natal no qual um pai, que é o Joe Kinnaman, né, que faz o Esquadra do Suicida, vai atrás de vingança contra uma gangue na véspera natalina. Caralho. Não, e o John Woo dirigiu o Mission Impossible 2, né? É. E dirigiu... Qual é aquele... Ele dirige também? Não, ele dirige o A Outra Face. A Outra Face. É que o pessoal tava ventilando, inclusive, essa semana, de rolar uma sequência, né, da Outra Face. Mano, com os filhos dos dois, mano. Olha. Que ideia. Que ideia. Mas o John Woo era o rei da... Era o rei da ação, né, na década de 90 e tal, então, tipo... O cara dos pombos. É, vamos ver. E, ó, esse ano tem Napoleão, aí, dirigido pelo Ridley Scott, com o de Joaquin Phoenix. Isso. Esse filme vai sair na Apple TV Plus também, né? Vai? Não sabia, não. Porque, né... Você viu aquele vídeo da Apple TV Plus que aparece o nome de tudo que vai ser lançado esse ano? Não vi. É tipo um vídeozinho curtido e aparece Napoleão. Só que eu não sei se é esse filme ou se é um outro... Um outro filme sobre Napoleão. Outra coisa chamada Napoleão, entendeu? Mas... Hum... Interessante, hein? Drama histórico. Ridley Scott, Joaquin Phoenix. Hum... Ano que vem tem lógica, né? Aqui na página da Apple TV Plus tá aqui, ó. Napoleão... É... Só que ele fala que só vai vir mais tarde no ano. Quem é que dirige? Não tem nada. Não tem informação. Mas tá aqui. Tá aqui na página da Apple TV Plus. É, então não sei se é esse mesmo, mas... Vamos ver. Mas filme grande. Vai ser um épico aí. Filme grande. É, é. Vai ser maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Ó, tu botou aqui também zona... Zona de Interesse. Jonathan Glazer, que dirigiu aquele Under the Skin com a... Os caras de Johansson, né? Isso. Um drama de holocausto no qual um comandante nazista se apaixona pela esposa do comandante do campo de concentração de Auschwitz. É o primeiro filme dele desde o Under the Skin, né? É o primeiro filme dele. É. O Under the Skin é um filme que até hoje, toda... Sempre que eu vejo a galera falando desse filme, eu quero ver e acabo nunca vendo. É um filme doidão, né? É... Tem gente que chama de clássico e tudo, assim, tipo... É... Enfim, sempre isso. E, ó, além... Outro cara que também escreve um filme muito doido, Richard Linklater aí. Hum... Vai fazer aí um novo filme dele com o Glenn Powell. O Glenn Powell também que tá, né? Na... Já falei, né? O Glenn Powell... Queria ele como Terry McGinnis do Batman do futuro. Já falei, né? É. Mas o... Mas o... O Marcelo Barçoli lá da Iron Studios, ele respondeu no meu tweet e ele falou uma coisa boa. Que ele também seria bom como o Ciclope, né? Do Novos X-Men. Ah, ele... Ele tem total vibe do Ciclope, né? Total. Contanto que não faça um Ciclope bundão dessa vez, pô... É. Aí... Aí é com o Kevin Feige. Esse filme do Linklater aí chama Hitchman, sobre um detetive, que é o Glenn Powell, que precisa se passar por um assassino de aluguel para prender aqueles que estão encomendando mortes. Boa. Legal. Premissa bacana de filme clássico, assim, né? É. Parece o filme... Podia ser um filme clássico, né? O Linklater, de vez em quando, ele faz uns filmes meio malucos, assim, ele podia fazer uns filmes mais pé no chão, né? Olha, Steve McQueen vem esse ano dirigindo o Bleach. Qual foi o último filme do Steve McQueen? Qual foi o último filme que ele fez? O último filme dele foi o Viúvas. Mas ele fez aquela série lá do Prime, né? Isso. Aquela do Small Axe, né? Small Axe, é. Small Axe, é cinco, né? São cinco filmes para o Prime. São cinco filmes, né? Gigante. História de um grupo de moradores de Londres durante o bombardeio da capital britânica na Segunda Guerra Mundial. Tem como se a comparada é legal, na mesma vertente do Small Axe, né? É, parece que é aquele que é o Small Axe que deu certo, assim, ele conseguiu uma grana para produzir um filme maior, sabe? Para distribuição e tal. Cara de filme de Oscar, né? Tem cara de filme de Oscar, né? Total, total. Vai ter aí, ó, Priscila, o filme novo da Sofia Coppola, que fala aí sobre o conturbado relacionamento do Elvis com a esposa, né? A Priscila Presley. É que todo mundo, na época do Elvis, todo mundo falava que esse filme seria a resposta ao filme do Elvis, porque a crítica maior do filme era que ele mal tocava, né? Era uma relação deles, era uma coisa bem água com açúcar, né? Isso, isso. Bem amorzinho, né? É, é. E quem vai fazer o Elvis nesse filme é o menino lá do Euphoria, né? Quem? Jacob, não sei o que, esqueci o segundo nome dele. Eu sei que ele tá ferrado pra ser o Elvis depois do Austin Butler, só isso. É, vai ser complicado. Ó, o querido Alexandre Ariaster volta esse ano dirigindo o Bo Is Afraid aí, um retrato íntimo de um dos maiores empresários de todos os tempos, passando por décadas em sua vida. Joaquin Phoenix também tá nesse filme, saiu o pôster aí que todos os especialistas de Photoshop, quando eu postei, ele falou que pôster horroroso, feio pra caramba. Eu acho que parte do Photoshop tosco é intencional, porque ele faz uma parada meio capa da New Yorker, assim, sabe? Ele faz meio capa da média, assim. Eu, pelo menos, sentia um pouco dessa vibe, então eu acho que é um pouco intencional, tá? Vai ver, né, Alexandre? Tá animado, né? Não, eu vou ver. Não, animado eu não tô, mas eu vou ver. Eu vou ver porque... Terceira chance com o Ari Aster. Terceira e última, hein, seu Ari. Seu Ari. Vamos ver, vamos ver. Ó, esse ano tem o Blossom's Shanghai aí também, o novo do Wong Kar-wai, que é a terceira parte aí desses. Amor à Flor da Pele, que é um filmaço, né? O 2046, que eu não vi. Então vai falar aí sobre três moradores de uma metrópole, desde o começo da década de 60, passa pela Revolução Cultural da China, até a década de 90. Filme show pra você ver num festival bem... Bem cabeça... Cabeçudo, assim, pra você ficar lá. Tênis fluorescente. Sair, parar num café, conversar com seus amigos sobre todas as referências, fotografia. Eu tô dentro. Esse aí é pra você assistir no VIF, né? Tá com mó cara, né? Tá com cara, tá com cara. Tá com cara. Esse ano sai também o Ferrari, do Michael Mann, com o Adam Driver, né? Vai contar a história da escuderia aí, né, Alexandre? Nos anos 50. Isso. Falência persegue a empresa que ele e a sua esposa Laura, que é Penélope Cruz, construíram na década de 40. Seu casamento tempestuoso luta com o luto por um filho e o reconhecimento de outro. Um de Enzo, com a Lina Lloyd, que é a Charlene Woodley. Boa, de volta também, né? Quanto tempo, né? Tem muito tempo, né? Que ela não faz nada, né? É, ele decide contrariar suas perdas e investindo tudo na corrida icônica de milha e... Como é que fala? Milhaglia? Migla. Milha. Milha. É de milha, né? Deve ser de milha. Mil milhas. Mil milhas pela Itália. Já saiu a imagem aí do Adam Driver no filme e tal. Tá bonitão também. Cabelinho grisalho, né? Ah, mano. Michael Mann, né? Michael Mann. Eu amo Michael Mann. Então, tipo, eu tô dentro pra cacete pra ver esse filme aí. Boa. Que a gente tem mais o quê, Alexandre? Não tem mais alguma coisa aí. Agora tem uma listinha só de Netflix, tá? Porque a Netflix vai produzir 80 filmes. Mais de 80 filmes esse ano, tá? Jesus Cristo, cara. Jesus. E tem umas pérolas aí, ó. Pra quem gosta do Luthor, lá com o Idris Elba, vai sair um filme que é uma continuação da série aí, depois que a série acabou. Então ele vai fazer esse filme. Quem gosta dessa série, tá animado. É, que já saiu em março o filme, então... Eu nunca vi a série. Eu não vou ver esse também. Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver um pouco da série. Vai ter o The Mãe, a Mãe, com a Jennifer Lopes, que ela faz uma assassina, né? Pra proteger a filha. Trailer é maneiro. É assim, maneiro. É aquela coisa super cine, assim, né? Super cine. Não, ela... Porra, ela podia... Imagina a Jennifer Lopes entrar nesse ramo de filme agora. Sai o Liam Neeson, entra a Jennifer Lopes fazendo esse tipo de papel. Esse ano a gente falou que tem... Acho que não tá na tua lista aqui, né? Que tem um dela também, que é o Shotgun Weren aí, né? Que é ela com... Tem. Do Ramel aí no casamento. Começa um tiroteio, uma doideira. O trailer é, mano, parece uma bobeira. Mas depois do Marry Me, eu não falo mais nada. Depois do Marry Me... Tá dentro, né? Não, eu não falei que eu tô dentro, mas eu só não falo mal. Para os fãs aí de... Para os fãs do Adam Sandler e Jennifer Aniston, teremos aí o Mistério no Mediterrâneo 2. Tu já viu? Tu viu? Tu esquece, esquece. Vixe um. Nem eu. Cara, deixa eu pensar aqui o último filme do Adam Sandler, esse filme de comédia do Alessandra que eu vi. Qual foi o último que eu vi? Sei lá, cara. Clique. Clique desse último. Eu nunca dei bola para aquele do... Ah, não. Como se fosse a primeira vez, acho que é depois do Clique, né? Como se fosse a primeira... Eu acho que é antes. Tá. Como se fosse a primeira vez, eu vi. Clique, eu vi. O Paizão, eu vi. Aí depois aquele Spanglês. Que não é tão comédia boboca, né? Eu não vi. Aquele Tá Rindo Do Que? Eu queria ter visto. Também não vi, mas que não é boboca. Mas aquele Gente Grande. Jack and Jill. Esse Sandy Wexler. O The Do Over. O Ridículo 6. Essas coisas que ele lançou, eu... Eu não vi nada. Mas eu não passo... Cara, dançando ele eu vou dar bola. Quando ele fez o Hustler, né? Ano passado, de basquete. Vai fazer o novo... Vai trabalhar de novo aí com os... Os Montartes aí, né? Depois dos Joias Brutas. É isso que eu quero ver do Dançando. Ah, o golpe baixo é legal também. Que ele joga futebol americano com os caras da prisão. Esse é legal. Ah, mas esse é de anos 90, não? Não. É do Emile, assim. Ele, Chris Rock. Kevin James. Não, o Kevin James não tá nesse filme. É com o cara lá. O Latreo, como é o nome dele? Eu esqueci. Ah, o Terry Crews. Terry Crews e tal. Tem um... Purcha Reynolds. Tem um elenco grande no filme, assim. Tem um elenco bom. Tem um elenco bom. Olha, esse ano vai ter também o Resgate 2. Esse eu tô animado pra ver, hein? Ah, você pulou um. Ah, o Fuga das Galinhas 2. Mano, o que que é o Fuga das Galinhas 2, gente? Não, mas... Olha o subtítulo. É, o Ascensão do Nugget. E a mesma galera fazendo, né? O mesmo estúdio lá, fazendo o que fez lá o Wallace Blumet, né? É a Laika? É a Laika. Que eles fizeram, acho que o último filme deles é aquele do... Do homem pré-histórico, tem o Hugh Jackman. Isso, isso, isso. Esse é o filme, eu dormi nesse filme. Isso. Ah, dizem que é legal, né? É, depois de... Porra, que ano é o primeiro Fuga das Galinhas? Os caras têm 20 anos, não? 20 anos, 23 anos. É de 2 mil o Fuga das Galinhas. A Fuga das Galinhas é bom, cara. Total. Mas, enfim, já que eu queimei a largada aqui, o Resgate 2 também aí. Chris Hemsworth de volta, Sam Hargrave de volta. É, dirigir... Eu tô dentro nesse filme, o primeiro é muito maneiro. O primeiro que era todo amarelo, esse agora é todo azul, do gelo. Todo azul. Pode ir. Vambora. Vambora. Tô dentro. E esse ano temos aí também o Rebel Moon, aí o nosso filme... O Star Wars, do nosso querido Zack Snyder. Vem aí com muito... Isso vai vir, hein? Pô, cara, eu tinha que conseguir... Eu conheço um menino que ele tá trabalhando nesse filme, né? Ele é ator e ele trabalha nesse filme. Ele é. É, ele... Esse cara, ele é amigo de uma menina que trabalhou comigo, aí a gente fez um trabalho junto uma vez lá pelo trabalho que eu fazia antes. E ele fez Game of Thrones, ele era um dos amigos do Khal Drogo, assim, e tal. Ah, tu me falou desse cara já. É, e ele tá no elenco desse filme. Aí ela foi encontrar com ele em Los Angeles. Ela falou, pô, pergunta um negócio aí do Zack Snyder, do filme aí, pra ele. Fala pra mim aí. Mano, ela me mandou uma mensagem e ela apagou. Quando eu fui ver, ela tinha apagado. Aí ela... Ah, não, eu fiquei com medo de falar e tal, não sei o que. Aí eu falei, porra... Ninguém vai saber, cara. É só entre a gente, só entre amigos aqui. A gente só vai falar aqui pro público do cinema, mas ninguém fala pra ninguém, não. É, ninguém vai saber. Olha, pode apostar que esse Rebel Moon aí vai ser um sucker punch aí, cara. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Se ele fizer uma parada meio quinto elemento, meio doido assim, pode ser legal. Eu acho que... Ah, tá muito amado. Deixa o Zack Snyder trabalhar as ideias originais dele aí e... E deixa ele ser feliz. Deixa o homem ser feliz. O homem, pelo menos, ele é... Ele é animado com as coisas dele. Ele gosta. Ele gosta dos filhos dele. Ele gosta também, é verdade. Olha, esse ano na Netflix vai ter aquele parte 2 do Old Guard, que a gente falou lá em 2000, da Charlize Theron e tal. Aquele filme que... Era a Charlize Theron e a Dominique Thorne, não é? Ou não? Tô viajando? Que agora tá na... Tá fazendo a Hugh Williams. Não, né? Não, acho que não. Acho que nela, não, né? Viajei agora. Deixa eu ver aqui. Viajei, 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 viajei. É, vamos ver, né? Porque ele deixa cena pós-crédito, não deixa pra esse filme? Ah, não lembro. Não, não é a mesma menina, não. É Kick Lane o nome da garota. Não é a mesma menina, não. E o primeiro, podia ser um filme mais legal. Tem o Jafar nesse filme, né? Tem o Jafar. Lembra do Jafar? Do 1, né? É, vamos ver. O que mais, Alexandre? Ó, esse ano aí, ó, Ed Murphy tem o contrato dele com a Netflix, né? Faz tudo dele agora na Netflix. Vai enfim sair. Porque ele tava na Prime, né? Ele tinha feito o Príncipe Nova York, pô. É, mas esse ano vai ter o do Jonah Hill, vai ter um Tira da Pesada 4. Porra. Aí, ó, com Kevin Bacon e Joseph Gordon-Levitt, tá? Eu vi o Kevin Bacon falando no Jimmy Fallon que ele gravou e falou que se divertiu pra caramba no filme. É, é. Vamos ver, mano. Não sei. Esse aí... Esse filme tá... Porra, quantos anos esse filme tá pra ser feito, né? Quantos anos? Agora, se for uma parada meio Príncipe Nova York 2, né? É. Era melhor não ter nem feito, né? É, e que... Não, e chegou a ser, virar piloto de série, lembra? Que esse piloto da série nunca foi pro ar. Posso falar uma verdade aqui? Eu nunca vi um Tira da Pesada. O primeiro é muito bom, mano. Nunca vi, nunca tive interesse de ver. O primeiro é muito bom. Mas você vê que ele vai seguir a ordem, né? O nome original é Beverly Hills Cop Alex Folley. Tipo Top Gun Memory. Top Gun Memory, exato. Total. Tinha que ser só Folley, né? Porra, não é não? É que o Axel com A-X-L é um jeito maneiro de escrever o nome. É, maneiro, né? É legal. Olha, vai ter esse ano também o novo filme do David Fincher aí, que eu tô na ansiedade, né? Pra ele tirar a mancha daquele mancha chato pra caramba. Vai ser o The Killer. Michael Fassbender, de volta. Vai ser um trilha no ar. Investigação, assassinato. Tilda Swinton. E é aquela coisa que o Fincher tá fazendo maneira, igual que ele faz nos Zodíaco, igual que ele faz no Quarto Pânico, igual que ele faz no Garot de Zemplar. Seven. Então, assim, dentro, quando vai sair, ninguém sabe. Contando que seja bom. É isso que eu quero. Deve ser fim do ano, né? Esses filmes vão ser tudo fim do ano, mano. Ó, esse outro maestro, dirigido pelo Bradley Cooper, que é a biografia aí do Leonard Bernstein, Que, tipo, tá na moda aí por causa do Tar de volta, né? Porque a personagem lá... É impressionante. As imagens do Bradley Cooper nesse filme são impressionantes, porque ele faz o cara coroa. Mano, a maquiagem é perfeita, cara. É perfeita. As mãos, cara. O braço dele... Caraca. Impressionante. E tá muito parecido, né? Com o Bernstein. Impressionante. E é muito doido que esse projeto, ele ia ser dirigido pelo Spielberg, né? E aí o Spielberg passou ele pra frente, para o Bradley Cooper, depois que ele viu o Nasce Uma Estrela. E falou assim, ah, esse cara pode dirigir. Então aí ele ficou como produtor, né? O Spielberg e o Scorsese estão produzindo o filme, né? Tá fraco o Bradley Cooper, hein? Não, pô. Tá mandando nada, né? Tá fraco, né? Tá fraco. Ó, a gente falou aqui que ia ter dois do Wes Anderson, a gente tá dizendo que um próximo é na Netflix, né? Que é esse Henry Sugar. Adaptará o conto de Henry Sugar escrito pelo Ronald Doll... É Ronald Doll, né? Não, é esse mesmo. Ele escreveu o quê? Ele escreveu Matilda, ele escreveu a Fantástica Fábrica de Chocolate, ele escreveu o BFG lá do... O grande... Meu Gigante Amigo. Ó, bateu o Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, de novo trabalhando com ele, depois do Otávio da Peste. Dave Patel... Dave Patel? Não, não foi o Dave Patel que fez o... Deve até trabalhar com ele, já não, né? Não, é o menino do Homem-Aranha lá, o amigo. É o menino do Homem-Aranha, é. E o Ben Kingsley. Boa, Ben Kingsley. Tudo com saudade, hein? Depois dele lá do Shang-Chi, querendo ver ele fazer uma coisa boa, né? Ó... Mais um, né? É, vamos ver. Mais um. É. Mais um. O Chris Rock aí, ó, vai tentar dar o tapa na cara do Will Smith nesse filme, hein? Ah, é? É, porque ele vem aí pra fazer um drama histórico, aí ele é um... Ele é o Rustin, né? Que é esse... É um cara que é, tipo, um dos cabeças aí do movimento pelos direitos civis. Ele é um ativista gay, negro. Então, é toda maquiagem zona. Então, ele vem pra... É mesmo? Já tem imagem dele? Deixa eu procurar aqui. Tem. Não vi nada, não. Chris Rock Rustin. Pô, Chris Rock, ele é interessante. Você falou do negócio do... Stallone, né? A questão da idade e de você querer tentar fazer outras coisas diferentes e tal. E você vê que ele, né, fez o Spiral, né, que a gente falou aqui dos Jogos Mortais e foi uma parada meio mais dramática. Aí ele fez o Fargo também, quarta temporada, se eu não tô ligando... Acho que é a quarta temporada que ele faz também. Isso, é. Também é uma parada mais dramática. Tem o Martin Lawrence agora. Não vou lembrar. Eu vi ele. Eu não sei se é sério o filme que ele tá fazendo. Martin Lawrence do... Ah, é? Do Bad Boys. Bad Boys. Tá fazendo. Tá fazendo um drama aí também. E vai ter o Bad Boys novo, né? Não esse ano, acho que é ano que vem ou no outro, sei lá. É, eles adiaram por causa da polêmica, né? Porque acho que era esse ano que ia sair o filme. Eles botaram em pausa o projeto. E o Chris Rock vai ter, né? O primeiro evento ao vivo da Netflix vai ser um especial de comédia dele, né? Esse ano também, em março, eu acho. Vai ser. E você vê como a gente falou semana passada sobre essas plataformas terem que adaptar as plataformas dela pra permitir esse outro tipo de conteúdo. A Netflix agora vai fazer conteúdo ao vivo pela primeira vez. A Disney Plus fez o show do Elton John também, né? Era uma coisa muito... Você vê que... Eu não sei te dizer, assim, né? Ela não parece que é um design, um sistema que funciona para a live, assim, entendeu? No sentido de te avisar o que tá ao vivo. Sabe? Ele tem um destaque ali, ele coloca um bannerzinho de que tá ao vivo e é isso. Sabe? Ele não te notifica. Nada disso. É, quem tá investindo muito nisso é a Apple TV Plus, né? Que eles estão transmitindo o baseball, né? Eles têm o direito... Tu já chegou a ver como é que é? Já. É bem maneiro. É bem legal. Vou dar uma olhada. E eles têm o direito de transmissão da sexta-feira, né? Do prime time da sexta-feira. E esse ano eles vão transmitir todos os jogos da liga de futebol, soccer, né? Futebol com pé. Da liga americana, né? Que eles compraram a liga toda, assim. Caraca. Foda, hein? Doideira. Doideira. Os caras tão correndo por fora, cara. E só um pequeno adendo desse negócio do Apple TV Plus, eu tava lendo uma matéria semana passada sobre... Agora eu não lembro quem foi que tava falando falando sobre esse... Acho que foi o cara da HBO... Ah, foi o maluco da Warner que tava falando da estruturação da Warner. E ele tava falando sobre a coisa de conteúdo, né? Aquele boom de streaming. A galera saiu botando dinheiro em projeto e não conteúdo. O conteúdo tem que ter... A plataforma tem que ter um monte de conteúdo. Enquanto a Apple TV Plus, desde o começo, quase nunca tinha conteúdo, né? Os caras já estavam bem um pouquinho. Agora você tá vendo que parece que eles que estavam certos, né? Pois é, eles tão naquela coisa, né? Todo mês eles lançam uma coisinha, mas é tipo assim... Bota um dinheiro aqui... Pô, eles já vão terminar uma série, né? O Servant vai chegar no final agora. E o Ted Lasso também não é a última esse ano? E o Ted Lasso é, aparentemente, a última também. Então, tipo assim... Os caras tão fechando os primeiros ciclos deles, né? Total, total. É aquela... O Morning Show que foi uma grande produção... Meio que a gente não sabe o que vai ser, né? Pra frente. Mas... É, realmente. Tô pensando... É, outras coisas que foram canceladas só na primeira temporada. Mas, geralmente, eles não cancelam, né? Os séries estão rando. Não, mas muito pouco cancelamento lá, é. É, a Mythic Quest já tá na quarta temporada. É... Ah, não, teve a... Não, não é a primeira que vai encerrar, não. Teve a Dickinson, que já encerrou também, na terceira temporada. Ah, essa já acabou? É, eu não sabia. Já acabou. A Hailey Stiefeld já acabou. Teve alguma outra também da Apple TV Plus que acabou, que está me fugindo agora. Tem as Low Horses, né? Com o Gary Oldman. Isso. Acho que a segunda temporada... Não sei se... Acho que é a última também, talvez. Então, os caras estão correndo. Não, os caras estão bem, é. É, total. Agora, você botou o Day Cloned Tyrone, né? Eles clonaram o Tyrone, que é um black exploitation moderno. Com o John Boyega, Theona Parris, né? Theona Parris lá do WandaVision. Keith Sutherland, Jack Bowers de sempre, Jamie Foxx. Pô, só esse elenco aí eu já tô dentro, cara. É, e eu vi o John Boyega postando coisa da época que eles estavam fazendo esse filme, assim, ele tava bem animado. O trailer parece legal. Eu vi o trailer naquele... Não sei se foi num tudo um da vida aí da Netflix, ou se já saiu na internet e tal. Mas parece interessante, parece ser uma coisa bem estilizadona, assim. Parece maneiro. Maneiro, maneiro. Bom, é isso que a gente tem por enquanto, de que a gente sabe que vai sair em 2023, até o momento de ser adiado ou não. Alexandre, quer fazer o quê? Um top 3? Top 3 que a gente quer ver esse ano? Top 3 que a gente vai esse ano? Olha, já que eu vou dar um tempo pra você, hein? Pra mim, hein? O que eu mais quero ver esse ano? Não vou botar filme de boneco, porque... Isso. Porra, filme de boneco é meio orcuncura, né? A gente sempre quer ver, senão o Craven ia ganhar, né? Aí fica difícil. É, cara, eu vou botar o Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Tô bem animado pra ver o Missão Impossível. Eu quero ver o Duna, parte 2, sem dúvida nenhuma. E que outro que a gente pode pegar aqui? Vou botar o Barbie, vai. Pronto, Barbie, Missão Impossível e Duna. São os três que eu quero ver esse ano. Boa. O meu é Indiana... Mais que eu vou ver, né? É. O meu é Indiana Jones 5, com certeza. Acho que o Missão Impossível, pô, sei lá, depois do Top Gun e depois do Tom Cruise vendendo o filme com aquele vídeo dele pulando lá de moto, tem que ser. E o do Scorsese, né? Não tem como escapar desse homem. É, é. Eu vou mais no pop. Eu sei que você sai dessa galera aí. Eu quero ver um trailer, eu quero ver alguma parada. Vai ser bom, a gente vai ver, né? Mas, porra... Ah, não. O Scorsese... Cara, é porque eu penso assim. Esses caras estão com 80 anos de idade. Estão trabalhando. É porque tem que valer a pena pra gente ver essa carada. Qualquer um vai ser o... Mas também, mano... Pera pra pensar. A gente sempre fala isso. Mas, porra... Tu chega numa idade dessa, tu vai ficar em casa pra quê, mano? Ficar pensando na morte? Pra quê? É, não. Mas eu acho interessante isso. O cara tá lá criando ainda, sabe? Então, tipo... Pois é, pô. Sei lá. Eu acho que vale isso também. A gente ficar falando, é. Os caras estão trabalhando. Mas tu vai ficar em casa. Você vai fazer uma merda. Acho que eu... Ah, mas a gente não fala que os caras estão trabalhando. Mas a gente não fala que os caras estão trabalhando criticando eles. Não, 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 não. Eu digo... Eu acho que também... É que você falou, não. Porque o projeto tem que valer a pena. Às vezes não, cara. Às vezes o cara tá ali, porra. Não, não. Se o cara tá trabalhando com essa idade... Eu acho que o projeto sempre vale a pena a gente ver. Ah, não. Beleza. Beleza. Entendi. Entendi que você tava falando que era um projeto, que ia ser foda, assim. Não, não. Porque sempre vale a pena, entendeu? Tipo, por que que eu... Se é assim, você pensa assim, o Scorsese tem, sei lá quantos anos, 80 anos, quando tu tá assim. É, 80 e 2 anos, peraí. Sabe, tipo assim, ele tem os projetos da vida dele, que nem esse, sabe? Pra o cara ter essa idade, ele tá aí há um ano filmando a parada, sabe? Tipo, fazendo filme grande, orçamento grande, vendeu pra Apple, sabe? Pra, tipo, correr atrás e tal. Mano, é porque tem que valer... Vai valer a pena essa parada pra ver, sabe? Total. Como não? Eu concordo contigo, cara. Eu tô dentro. Ó, o Spielberg, ele tem só um próximo projeto, que é o Frank Bullitt Project, que é um filme sem título ainda, né? Que ele vai ser diretor, aí, pré-produção. O que que é Frank Bullitt? Baseado no personagem interpretado por Steve McQueen. O Bullet, é isso. O Bullet do Steve McQueen, que ele faz, tipo lá, que é classicão e tal. Vai ser um filme que é meio que uma... Não é continuação nem nada, mas é o mesmo personagem, uma história, entendeu? E Bradley Cooper vai ser o Frank Bullitt, né? Olha aí. O filme não tem data pra sair ainda nem nada. E o Scorsese tem cinco paradas dele como diretor, tá? Ele tem o Killers of the Flower Moon, né? Que a gente já falou que sai esse ano. Tem uma série do Gangs of the New York, que ele vai dirigir, tá em pré-produção. Tem o filme do Roosevelt, que já é... Cara, esse filme do Roosevelt já tem uns 10 anos falando que ele vai fazer esse negócio. Vai rolar. Tem aqui An Afternoon with SCTV, que eu não sei o que é. Também é um especial de TV, tá escrito aqui. E tem The Wager, A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murderer. É o quê? É um outro filme. Filme sobre a frota naval britânica. Ok, nos anos 1740. É o Batalha Naval do Scorsese. Com Leonardo DiCaprio. Olha aí. Claro. Óbvio. E aí, qual filme que você tá mais animado pra você assistir em 2023? Comenta com a gente aí. Se você tá vendo a gente no YouTube, pode deixar no YouTube. Se você tá vendo no Spotify, pode mandar no Spotify. Lembrando, a gente... Se você... Esse projeto aqui, esse Cinemol, só tá no ar. Por conta da galera que a fã só se patrocina a gente lá no clube.cinemolpodcast.com. Se você quiser dar uma moral, quiser dar uma força pra gente continuar aqui no ar. É, será, vai ser muito bem-vindo. Clube.cinemolpodcast.com. Se você tá vendo pelo YouTube também, se dá uma inscrição aí no canal. Pra você não perder as próximas edições. Toda vez que tiver uma nova edição de Cinemol, toda sexta-feira, você é atualizado. É isso, né, Alexandre? Bom, a gente já falou que semana que vem a gente fala sobre Megan. Temos que ver, hein? Vamos ver, vamos ver. Vai ter que ir pro cinema, né? Vamos marcar da gente ver junto. Ah, vamos, vamos sim. Tu vai pegar um voo pra Vancouver ou tu vem pra cá? A gente faz a surpresa. Encontra no meio do caminho. Isso. Para em, sei lá, Winnipeg. Winnipeg. Semana que vem, a gente tá de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinemol! Valeu! Tchau! 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 Obrigado.